Pó de Porco está no ar, pó de porco de número 23, o primeiro de 2022 e hoje de casa nova esse é o nosso novo chiqueiro e como é de praxe antes de começar se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, twitter, instagram, tiktok e kawaii também e antes de começar, meu bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo Gabriel, beleza? Tamo junto, Quinzão, livre da Covid né, graças a Deus, se recuperou, tamo aqui gravando o nosso primeiro episódio de 2022 na nossa nova casa, queria agradecer o pessoal da School of Rock aqui de Pinheiros por esse belíssimo espaço e esse cenário, ficou lindo o nosso chiqueiro mesmo e pra estrear né, que em nosso primeiro programa de 2022 estamos recebendo um cara aqui que manja muito de Palmeiras porque cobriu Palmeiras mais de 10 anos como setorista, tem muita história com diversos jogadores, dirigentes e personagens da vida palmeirense e cobriu os últimos dois títulos de libertadores do Palmeiras do campo né, no Maracanã e em Montevideo ele estava lá, então vai ter muita resenha pra gente aqui e é um prazer te receber aqui, grande Eduardo de Menezes Uau, muito obrigado gente! Palmas! Palmas! Olha aqui hein, Gabriel, obrigado a todos pelo convite, eu não sabia que ia estrear o novo estúdio, ficou maravilhoso, eu achei, pô, quando eu cheguei aqui, quando a gente vai gravar uns podcasts, eu chego nos lugares e falo, cara, é de fé que a gente tem uma visão né aí quando eu fiquei guardando muito a imagem, porque eu acompanho vocês, quando eu cheguei aqui, falei, pô, é legal, mas eu não tinha olhado, e pô, agora que você falou, vou estrear o estúdio novo, mas sei, pô, que legal e que honra estar aqui, porque pra mim é muito legal, fazia tempo que a gente estava marcando e dizer que eu estou atendendo o convite de vocês e do seu amigo, qual é o nome dele mesmo? André, 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 eu estava de férias, nós estamos gravando, eu estou de férias ainda aí, André, se liga na resenha, hein, olha a moral, hein o André estava na piscina do hotel lá na Bahia, já tinha avançado um pouco, né, nas comemorações e tal e aí, estava lá naquela, porque o erro não é o erro não é você beber muito, é que eles fizeram um negócio do bar molhado, que a maioria ele facilita a bebida, né, então você está lá, vai lá, já está sentadinho na piscina e tal e ele estava lá e ele me encontrou, pô, Edu, ele é palmeirense, né, gosto muito de você e tal, o torcedor do Palmeiras gosta muito de você você tem que ir no pó de porco, meus amigos, eu falei, pô, já marquei agora, só vou pegar e marcar o dia então, atendendo o convite dele, né, do André, eu estou aqui por ele também, porque ele também estava diferente lá, estava você vê quando o cara começa a ficar um pouco mais diferente, ele fica boiando, ele fica assim, encosta no lugar, ele estava assim é, segundo meu amigo André, acabou a fruta da caipirinha lá, hein meu caju, eu só bebo o caju amigo, o caju amigo é uma felicidade total, beba o caju amigo o caju amigo você pega, pode botar gin, vodka, a sua caipirinha de caju, ele põe um negocinho de caju e aí vem o caju, ele vem te abraçando com uma felicidade, né, e é bom demais então, estou aqui para a gente falar muitas histórias, que são 13 anos, 10 sem parar, 3 aí com, né, alternando com outros times então, vamos contar bastante história maravilha, muito obrigado aí pela presença é, Edu, para começar, eu queria saber como que é para você, você é sempre o primeiro a receber o microfone lá na academia de futebol eu ficava maluco, eu ia lá cobrir os treinos do Palmeiras, cara, toda vez o microfone é apoiador, toda vez, toda coletiva ele era o primeiro a receber o microfone não, mas isso aí, na verdade, é que eu acho que é muito por causa do tempo, né, depois, eu sou do tempo, quando eu comecei e aí nós vamos falar da época que eu cobria, quando eu começo a cobrir o Palmeiras, é no final de 2002 e aí, por quê? Porque eu era estagiário da Rádio Globo, e aí a gente ia fazendo cobertura de folga, assim, pra lá, pra cá e aí, em 2002, eu fiz 3, aí 4, peguei um pouco, depois eu fui cobrir o São Paulo depois o São Paulo campeão da Libertadores, Mundial, então tenho muitos amigos por lá depois o Corinthians com o Teves, depois encontro o Corinthians de novo com o Ronaldo mas o Palmeiras sempre tá no meio do caminho, e eu tenho uma alegria enorme em ter feito a cobertura do Palmeiras por tanto tempo, e com tanta identificação, que eu me sinto muito feliz a gente tava falando aqui fora do ar sobre as agremiações, as instituições são muito maiores do que qualquer jornalista, qualquer jogador, por isso que eu acho que é tão bobo, às vezes, o cara brigar, brincar com uma instituição, porque o negócio é gigantesco você tá brincando com a emoção também das pessoas uma coisa é você brincar com um lance, levar o futebol com alegria, mas não avacalhar e eu tenho uma alegria enorme, uma satisfação muito grande e eu agradeço muito porque o Palmeiras também me ajudou muito a estar onde eu tô, a trabalhar enfim, então foi muito bacana, e o microfone em primeiro é porque eu sou do tempo que o primeiro não era nem meu, era do Fred Júnior aliás, vocês tem que trazer o Fred aqui, porque o Fred cobriu também um tempão de Palmeiras e eu diria até que é um dos setoristas que mais a gente tem que homenagear porque quando você é setorista, você vive o clube, você tá toda hora e ele me ensinou muita coisa, quando eu cheguei em 2002, ele já tinha um ano, um ano e meio, dois anos então eu acho que também isso é legal da gente contar, que o jornalista quando vai recebendo outros novos colegas você cria sempre uma empatia, uma amizade com um com o outro e vai mostrando um pouco do caminho assim, pô, aí aqui foi com o Gabriel, com todo mundo, então a gente acaba batendo papo e um ensinando outro então o primeiro sempre era assim, né, ia pra mim mas pô, agora faz um ano quase que eu já não tô mais sem o microfone mas é porque você entrava ao vivo também, né, Palmeiras? é, aí também tinha o primeiro, eu dou ao vivo, tudo, então mas eu acho que todo mundo ali, né, sempre foi muito bom cobrir o Palmeiras porque tem bastante gente competente fazendo também, né maravilha, maravilha, e você lembra qual foi o primeiro jogo que você cobriu pelo Palmeiras? lembra? o primeiro, primeiro, primeiro jogo isso uma transmissão minha foi Palmeiras e Paraná em 2003 no estádio Pinheirão série B série B e também teve é isso mesmo, Palmeiras e Paraná e o Ulisses Costa tava narrando, eu era o meu primeiro jogo, aliás tem uma história maravilhosa desse jogo na Record na Globo ah, na Globo é porque eu começo na Rádio Globo na, em, eu sempre fui, eu fiz faculdade na PUC em Campinas e aí eu trabalhava no interior lá trabalhei americana por isso que eu falo do Rio Branco um abraço para o Rio Branco um abraço a Saretinha Saretinha é de lá Saretinha é de lá também é ah, o Alan Massagista também, né também e o americano é maravilhoso eu sempre morei em São Paulo mas eu fui pra lá pra fazer faculdade e eu morei um ano em americana um ano e meio depois sozinho em Campinas em, em, é, repúblicas e a gente ia, porra, eu ia morando e eu comecei a trabalhar no interior depois eu prestei aquela prova de estágio da Globo e passei na TV e na rádio e aí eu escolhi a rádio porque falei, pô, é mais fácil de virar repórter e tal caminho mais curto e ir no rádio o rádio é uma belíssima escola que você faz tudo, né você aprende de tudo fazendo mesmo e aí eu fui pra rádio eu fiquei na Rádio Globo sete anos depois eu fui pra Record depois eu fui pra Transamérica e o Bande Esportes que eu fazia junto e aí fui embora e fui pra SPN então essa é a época da Globo e você sempre quis fazer jornalismo esportivo ou, você já começou com esportivo não fez outras vertentes fofoca, criminal, sei lá eu, olha, criminal acho que eu não seria capaz eu tenho medo de essas coisas eu não gosto muito agora o eu falei esses dias no Flow que me perguntaram eu queria ser jogador eu queria mesmo eu jogava mesmo de verdade eu queria ser jogador só que depois, meu tem um tempo que você chega você olha os caras são muito melhores que você não tem e outra pra ser jogador por isso que eu respeito o atleta profissional que tem que se dedicar muito o cara tá lá não é à toa e às vezes eu fico chateado com jornalistas que falam pô, é impressionante como é profissional cara, o erro não tá nele tá em quem contratou ele pra aquela ocasião então esse é o ponto que eu sempre falo mas aí eu falei pô, eu vou jogar bola eu vou ser jornalista e aí fiquei como jornalista esportivo que acho que foi uma boa escolha porque o futebol perdeu um grande jogador um grande atleta eu era um zagueiro clássico estilo Junior Baiano mais louco totalmente louco queria driblar fazer graça Lúcio, tipo Lúcio aí eu fui avançando ao contrário os caras vêm trazendo eu fui avançando aí eu fui indo fui indo hoje 19 é, eu sou o arco agora o arco e tem a flecha eu sou o 10 você é o que distribui né é, mas eu posso fazer essa posição sabe, na frente mas vocês falaram do primeiro jogo tem uma história sensacional do primeiro jogo eu fui fazer um jogo em Curitiba que era esse Palmeiras e Paraná e quando eu fui pra lá pra fazer o jogo eu cheguei e falei assim pô, eu vou ligar pra alguém que não, minto tinha um escalone um repórter da Rádio Record de lá que falou assim pô, Edu você vai vir pra cá ele me ligou todo gente boa pô, eu vou te ajudar porque o aeroporto é longe não é na cidade você tem que sair e tal não sei se é em Piaz ou São José dos Piaz mas ele é uma cidade forte tipo Guarulhos e aí eu vou trazendo você os carros vêm seguindo beleza aí eu fui com ele ele parou me ajudou eu vim atrás dele fiz um jogo quando acabou o jogo ele falou agora você tá em casa agora você vai pro seu hotel eu falei pô, beleza vou pro hotel aí eu peguei abrir o papel e aí você sabe que eu tô falando aqui em 2003 mas eu acho foi em 2003 3 ou 4 não sei se é mas esse foi o primeiro jogo que eu fiz Palmeiras e Paraná e aí eu entrei na quando eu abri o papel tava escrito assim viagem a Curitiba End Hotel aí eu falei pô, End Hotel daí eu fui atrás porque eu rodando a cidade pô, End Hotel End Hotel eu não tinha o Waze aliás você que está acompanhando esse podcast o Pó de Porco eu não tinha o Waze antigamente nem smartphone tinha direito não tinha mas é que você tem que falar que às vezes as pessoas não sabem que não existia o Waze na época era ia naquele no livrão amarelo né pra achar o mal aí eu falei como é que eu vou achar esse hotel aí eu falei pô, tudo é no Batel aí eu fiquei End Hotel End Hotel aí parei num taxista pô, você conhece o End Hotel? o cara falou não conheço End Hotel não conheço aí parei numa banca End Hotel End Hotel depois uns 30 minutos End Hotel voltei no mesmo taxista falei pô, você não conhece mesmo o End Hotel? ele falou cara, não conheço aí eu falei tá aqui o papel quando ele abriu o papel ele olhou assim daí ele olhou na minha cara aí eu aí ele olhou mais um pouco ali olha, eu não acho que ele ficou assim como é que eu vou falar isso? ele quer ser invasivo aí ele mostrou assim esse seu hotel é ali ó na esquina eu falei é o End Hotel? ele falou não, é o Hotel Vulano End Hotel é endereço do hotel juvenil pra caramba eu tô procurando End Hotel era End Hotel a secretária botou burro pra caramba aí eu falei não vou contar pra ninguém essa história só tô eu, né cheguei e não me aguentei aí contei pra todo mundo os caras caíram né agora Edu você tá falando dessa coisa de não ter Waze você pegou uma época de setorista em que não tínhamos redes sociais essa loucura que hoje o torcedor fica sabendo de tudo instantaneamente acompanha como se fosse uma novela as negociações enfim como que era naquela época ser setorista num tempo onde o tempo da informação era diferente né então a gente ligava mais pras pessoas ligava muito e também nós tínhamos uma relação como se você tivesse trabalhado você ia pro treino de manhã você sabia o que tava acontecendo ali você checava apurava as informações e meio que acontecia pouca coisa assim de novidade pra você saber hoje acontece o fato de acontecer às 18h15 18h23 tá todo mundo sabendo porque alguém vazou no Whatsapp então naquela época não então tem várias histórias assim sensacionais de ligar né de ir atrás ainda hoje eu acho que as pessoas tem alguns o Anderson não tem Whatsapp só no SMS só no SMS eu ligar pra ele e eu me lembro quando de história de telefone assim eu liguei pro Tironi uma vez pra entrevistar ele ele falou não, não é o Tironi é o primo dele aí eu falei ah, então tá bom você pode chamar o Tironi? só um pouquinho aí ele saiu alô tipo era uma mesma pessoa ele tentou meter outra voz o presidente Arnaldo Tironi esse presidente atendeu e falou alô aí eu falei ô Tironi tudo bem presidente vamos gravar uma entrevista Eduardo Menezes aqui da SPN daí ele não é o Tironi aí eu falei assim então tá bom você pode chamar o Tironi por favor aí ele só um momento aí ele volta mesma voz oi é o Tironi por que ele fez isso? ele não queria dar entrevista ele queria dar o Miguel mas não conseguiu desenrolar e a outra de telefone é o Gilson Kleiner que é um dos caras mais legais do mundo a gente quer que venha aqui do mundo vocês tem que trazer ele ele é resenha master cara eu vou te falar eu tenho o Aranha da Bola cinco anos vai pro sexto ano esse ano eu faço programa entrevistas todas o Gilson Kleiner ninguém consegue ultrapassar ele no top assim ele tá no top 5 certeza e se não tá em primeiro ele tem muita história boa Danilo Lavieri veio aqui e falou que ele é o mais resenha de todos e aí o Gilson Palmeiras tomou aquela sacra sacola lá aquela sacola do Mirassol nossa seis a dois eu lembro ainda que esse jogo eu trabalhava na rádio e na TV né aí a rádio falou ah pô Palmeiras e Mirassol vamos monitorar daqui a gente faz daqui pô jogo tranquilo aí tomou seis né aí na volta eu fiquei ligando pro Omar Feitosa que era dirigente do Palmeiras aí no outro dia eu chego no treino aí o Gilson faz assim vem cá aí eu olhei pra ele ele começou a rir né aí ele falou traíra você hein aí eu falei por que traíra ele traíra pensa que eu não vi lá o Omar toda hora pegava o telefone dele Eduardo se ligando você queria me derrubar eu falei não queria justamente saber se ia ficar ou ia sair aí ele pô você ficava ligando toda hora pra ele então quer dizer a gente ligava né então não tinha muito essa coisa do o que eu acho que tinha o lado bom e o lado ruim lado ruim a gente não tinha tanto acesso a informação imagina se a gente vivesse essa pandemia sem whatsapp sem ir ficava pior e o lado bom é que segurava um pouco hoje qualquer pessoa tweeta e cria uma fumaça do tamanho do mundo e aí a gente tem que às vezes você tá do lado da pessoa o cara escreve assim Gabriel Amorim está negociado com o Corinthians você tá do lado dele tá treinando na sua frente e a pessoa lá não é garanto você tava no Corinthians tá agora no Parque São Jorge não não tá tá aqui não é no Parque e a pessoa tá brigando com você não ele tá aqui então eu acho que tem esse lado que segurava um pouco mais eu acho que a relação era mais próxima antigamente hoje todo jogador até dirigente é muito blindado por assessor então eu acho que antigamente um cara não gostava de uma matéria por exemplo ele mesmo te ligava pra reclamar eu tava no treino uma vez o Adãozinho cara essa história é maravilhosa o Adãozinho jogou no São Caetano fez a história na Azulão essa história é uma das coisas mais legais que eu já vi no mundo era uma sexta-feira 2003 né Adãozinho 2003 eu tô no Palmeiras eu cobri o Palmeiras pela Rádio Globo o Marcelo Rosenberg hoje na TV Bandeirantes cobria o Palmeiras pelo Jornal da Tarde estávamos lá e ele tinha feito uma matéria que o Adãozinho o Diego Souza acho que tinha mais um outro jogador não sei se era o Love tinham ido pra Bragança numa balada e aquilo pô aí ele fez a matéria e tal e aí tinha a foto do cara lembra que antigamente tirava a foto ficava no site da balada lembra? os caras acharam a foto sei lá aquelas coisas aí eu tô com ele lá conversando a galera aí vem o Adãozinho primeiro veio o Pissern Jair Pissern que é outro cara que você tem que trazer aqui que ele é muito engraçado Pissernzinho também porque ele cara ele é louco cara ele é engraçado aí o Pissern veio assim ele tinha uma manifestação ele meio que engaguejava sei lá o que ele fazia tanto é que ele era engraçado pra falar que uma vez eu tava no CT o Dininho e o Marcos foram expulsos da conversa do vídeo porque eles ficavam rindo porque o Jair vai embora daqui então eles ficaram aí ele ele ó Adão Adão que ele não falava de minutia ele falava Adão Pedro Adão Adão bravo Adão bravo Adão bravo Adão bravo Adão bravo Adão bravo e naquela época tinha menos jornalistas então você conseguia saber é aí nisso veio o Adãozinho lá do fundo com o Jornal da Tarn assim ó no braço aí faz assim ó quem é o Rosenberg é o Rosenberg quem que foi ele aqui ó começou a discussão o Adãozinho ficou bravo queria pegar ele enfim separaram e tal o Rosenberg deu entrevista na TV Record no debate bola do Milton e tal beleza aí passou isso à noite a gente saia muito eu, ele, Fred Júnior, o Quesada pô, era uma galera que saia junto e o Rosenberg a gente foi pra uma balada na Vila Olímpia aí eu tô ouvindo ele conversando com uma menina do lado com o pessoal aí ele falou assim eu sou o Marcelo Rosenberg aí ela prazer trabalho no Jornal da Tarde ela que legal aí ele você não me conhece eu briguei com a Adãozinho hoje eu briguei com a Adãozinho hoje cara usou a briga com o Xaveco meu Deus não e tipo sou mal conhecido eu briguei com a Adãozinho hoje como se tivesse brigado com o fenômeno né o Palmeiras tinha cada história ele tem muita né mas devia ser da hora cobriu o clube nessa época que as coisas iam ser muito diferentes foi bem mais raiz é e eu vi o Love pra um primeiro treino dele cara era um time assim 2003 mas todo aquele time que subiu da copinha chegou na final da copinha em 2000 por exemplo eu encontrei o Thiago Gentil esses tempos que é um dos caras mais legais assim da bola esses caras todos e eles o Thiago fala isso ele fala cara o time ele sobe muito com a base da molecada mas também tinha uns caras fundamentais pro negócio virar um Marcos era um deles tinha o terceiro melhor lateral esquerdo do mundo que era o Lúcio ele fala na entrevista eu só sou pior que o Roberto Carlos e Ashley Cole já viu o Lúcio jogando futebol aí já mas ele tá jogando muito pra caramba é um monstro joga pra caralho pra caralho mas o Lúcio cara ele tava voando nessa temporada foi pra lá e manhã foi com Herta jogou muito ele foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio jogou no São Paulo o Palmeiras tinha uns caras que estavam voando eu vou te falar que pouca gente talvez lembre o Lúcio o Elson tava jogando pra cacete Magrão Magrão jogava muito então tinha várias histórias e o desse time aí tem a história de Garanhuns né que até hoje o Palmeiras sobe você tava lá em Garanhuns? tava e o Hulk o Hulk o Hulk que se pintava de verde né que entrava cara esses dias entrevista era o Magrelão o Hulk Magrelão não era um fortão hoje tem o Magrelão é que teve o Magrelão mas esse cara era um fortão a gente trabalhava na praça é nossa eu lembrei essa história esses dias com o Marcão e o Vagnelov me deu entrevista eu nem me perguntei disso pra ele o cara ele ficava ele era fortão né então ele ia entrava no Palmeiras por que que eu falei que eu tava ele subia antes do time né era tipo o mascote 2003 como era estagiário eu cobria muito alguns jogos cobria o time mas tipo era estagiário quase tava virando repórter de 2004 eu fui em todos os jogos em 2003 eu ia nos pontuais porque a TV a rádio segurava um pouco mais né esse de Garanhuns o Palmeiras foi e esse cara fortão o Hulk de Hulk fortão ele ficava acompanhando o Palmeiras uma série bem inteira e ele se pintava de verde ele entrava no palestra de Itália é Hulk Hulk e aí os caras pô o Hulk tá demais o time gostava do Hulk levaram ele pra Garanhuns e o Marcão tinha dado entrevista aqui e falou pô o campo de Garanhuns é horroroso não sei o que amigo a hora que chegou lá os caras davam bicuda no ônibus os caras ficaram bravos na porta meu aí beleza hostil hostil o negócio quando entraram entraram no vestiário os caras os jogadores vão pra cima pô quebradeiro os caras começaram a entrar na pilha pô vamos fazer isso daqui virar pra gente aí o Hulk lá senta no vestiário que ele ia fazer uma ação e aí os caras aí o Hulk lá olhando daqui a pouco jogaram uma bomba pra dentro do vestiário perto do vestiário aí explodiu uma fumaça aí os caras com a mão vamos pra cima quando olharam tava o Hulk assim aí o Marcão falou olha o Hulk nós vamos amassar os caras vão amassar gente se o Hulk tá assim imagina se o Hulk tá chorando imagina imagina o Adãozinho mas cara aquele time aquele time tinha o André o André Balada o André Balada o original ele faleceu esse cara não faleceu? faleceu o André Nélez felizmente e do coração até triste mandar um abraço pra família mas ele era uns tempos atrás ele era todo engraçado ele sumiu na final da série B depois voltou tem umas histórias o Marcão lembra do Jair Pisserno e falava assim pros caras ó se ganhar hoje eu vou liberar todo mundo pode ir pra noite aí diz que os moleques voavam Diego Souza Wagner Edmilson Edmilson aí o Marcão falou assim um dia eu vou acompanhar essa molecada quando ele chegou na noite tinha um no 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 Lúcio o outro dando pirueta ele falou esse time vai ganhar esse time ele tá com tudo o cara não vai perder nada nunca e ganhou né subiu bem né subiu bem imagina pro Marcão atual campeão do mundo com a seleção do Penta podia ter ido pro ar imagina ele indo pra as baladas com esses moleques o que que era o Marcão ajudou muita gente lá assim dos moleques assim dos caras que subiam então tem várias o próprio Deola subiu ele era o goleiro da Copa São Paulo mas o Deola acho que ficava como quarto goleiro né porque tinha aí depois ele foi conquistando o espaço dele mas tinha bastante gente que subiu né o Diego Cavalieri era desse tempo também começaram a ganhar mais espaço agora você falou do Kleiner aí eu até fazer essa pergunta eu imaginei que você ia falar o Kleiner porque eu queria saber qual foi o técnico mais exenho que você pegou no Palmeiras em todos esses anos que você acompanhou o clube a concorrência é braba é braba porque tinha o Gareca o Gareca eu olho o Gareca hoje vencedor eu falo não é o mesmo Gareca mandaram um cara aqui diferente e o Gareca ele tomava sol no CT do Palmeiras você lembra disso? você já tava ele pegava a bola e andava sentava ali num canto aí depois deitava assim com a bola ficava tomando sol assim na academia de futebol e toda a coletiva dele ele tem gol limites tem gol limites ele queria ir embora e falava tem o limite tem o limite tem o limite aí uma hora ele foi embora então o Gareca era figura por isso mas eu acho que o Kleiner é disparado mais engraçado o Estevam Soares é muito legal eu acho que o Kleiner era um cara que soltava umas enfim off ali na resinha muitas muitas falava quem quer o mais cachacete quem era o mais o Kleiner tem várias histórias legais olha eu vou contar vou falar aqui fazer um top 3 top vai o Estevam Soares era muito gente boa mas eu vou colocar aí os 3 melhores mais resenhas o Gilson Kleiner e assim de engraçado de resenha o Jair Pisserno e o Caio Júnior que faleceu infelizmente que eu tinha uma amizade absurda aliás um beijão pros filhos dele que eu adoro demais a família então eu tenho muitas histórias deles o do Kleiner que é o principal tinha uma vez um treino não sei quem que tava arrebentando no treino moleque da base aí o Kleiner olhando assim aí eu falei cara ele arrebenta esse cara é bom e ele dava treino e ele não era o Vinicius não o Vinicius não sei se era o Vinicius não acho que não era o Vinicius Patrick Vieira talvez tava todo mundo assim pra olhando pro campo e ele encostado porque esses treinos de base tudo geralmente auxiliar que comanda e o técnico municipal ficou observando e aí eu falei pô esse cara tá jogando bem aí eu falei umas três vezes ele olhou e falou pô toda hora você tá falando isso aí ele falou assim você tá vendo aqui cachorro e ambulância eu falei não ele falou então quando tiver cachorro e ambulância vale mesmo o jogo aí eu quero olhar então não tem cachorro e ambulância não vale nada aí a outra do Kleiner ele tinha ido fazer uma reunião com a diretoria do Palmeiras e voltou aí eu falei e aí Gilson como é que foi daí ele ah tá tudo bem aí eu falei conta aí um pouco o que que aconteceu ele falou ah estamos negociando pra ficar aí tinha muito conselheiro também dando opinião ele falou olha se na santa ceia tinha um traíra imagina aqui ele tinha várias tiradas assim a outra que eu falei pra ele assim pô Gilson esse jogador chuta bem né cara chuta bem chuta bem aí o cara tinha batido as duas bolas o Palmeiras jogava muito no Pacaembu lá no Tobogã ele falou bem não ele chuta forte bem o Gilson tinha essas histórias o do Caio Júnior eu lembro de uma história o Caio uma vez conversando comigo batendo papo e aí o Marcão aí ele falou pô aí o Caio tava ficando muito grisalho e todo mundo zona com ele pô Caio você tá ficando grisalho tá ficando grisalho daí o Marcos se encostou assim na resenha ficando batendo papo aí o Caio falou ah culpa deles aqui né brincando aí o Marcão fez assim professor se depender desse time aqui você vai ficar igual o Valmor Chagas aquele cara que era todo palmeiras envelhece qualquer um até o Abel que chegou lindo o cara já tá ele tá estragado e do Jair tinha várias outras o Jair o Jair Pissano era muito bom o Jair ele tinha você sabe que ele bateu num repórter lá na ABC esse vídeo é clássico mas quando ele era do São Caetano ainda um repórter do Diário do Grande ABC ele bateu no cara eu tinha um sogro que era cresceu com ele e tal na Barra Funda ali e aí ele falava assim pô chama um fala pro Jair que o apelido dele é Bode aí Bode Bode um dia cheguei e o Jair pô meu sogro que na época era meu sogro falou que o seu apelido é Bode daí ele olhou pra minha cara como você sabe como você sabe eu falei assim ah meu sogro eu falei o Chicão ele falou assim ah na Barra Funda e sim Bode cabeça cabeça dava cabeçada na criançada cabeçada é porque ele deu uma cabeçada o Jair ele põe ele era totalmente louco tem vários caras ali bons o Palai acho que foi o principal figura eu tava na autoentrevista depois eu conto ia ser um dos próximos tópicos aqui porque você tem outra história com o Palai que eu quero que você conte que eu fiquei sabendo mas cara essa autoentrevista e a Leila copiou ele não sei se você viu você não tava lá eu tava ela meteu autoentrevista também eu sou formado em jornalismo também então já sei que vocês vão perguntar eu mesmo vou perguntar e responder como se fosse se autoentrevistar mas é com a nova tendência acho que a gente tem que respeitar essa autoentrevista é que a Leila foi ligeira porque ela fez as duas perguntas mais tensas da coletiva ela mesmo fez e ela mesmo respondeu entendeu ela é ligeira já tirou é bom mas como foi a autoentrevista do Palai o Palai ele tem eu não sei se é uma quer guardar do Palai que eu acho que a toda história do Palai que você vai falar deve ser boa é do lateral é então já aí eu conto tudo numa sequência boa tá bom tá bom vamos deixar mais pro final do Palai cara, tem cada história bicho mas o Palmeiras teve muito treinador assim que eu peguei né porque eu peguei da época de 2003 pra frente né então o Estevão Soares o Estevão falou um dia pra mim pô, eu marquei o Pelé daí eu vou ver o quadro era o Pelé passando e eles quase caindo assim tentando segurar aí eu fico zoando com ele mas tem vários assim de ah, pegou o Leão Leão bom amigo o Leão uma vez nós vamos fazer um jogo cara da Libertadores o Leão dirigiu o Palmeiras na Libertadores 2006 e aí o o Leão do meu lado aqui no avião eu batendo papo com o Leão pô e eu já tinha feito a cobertura do São Paulo com o Leão então pô eu conheci o Leão e aí batendo papo com o Leão pô Leão não sei o que e ele no avião tipo batendo o maior papo trocando ideia aí nós fizemos uma escala aí eu falei pra ele ó Leão vai fazer uma escala agora vai trocar de aeronave e nós vamos ficar uma hora lá no aeroporto é bem o tempo do Globo Esportivo você entra comigo aí ele falou claro pô aí entrou comecei a falei ó tô aqui com o técnico Emerson Leão tá bom conversar com ele aí fiz a primeira pergunta ele me deu uma porrada aí na segunda pergunta outra porrada mas assim de graça na terceira outra porrada aí eu olhei tipo será que é o mesmo cara que viajou comigo que tava viajando aí quando eu desliguei ou então aí deixa eu te falar uma coisa aí voltando aquele assunto do avião começou a me tratar mó bem daí eu falei ô Leão você tá louco me deu um monte de porrada dele não isso aí é da entrevista vamos continuar gente é o personagem né o Vanderlei também o Luxemburgo é maravilhoso de história né cara então profeixou é resenha isso eu peguei agora nessa última passagem peguei um cara é muito engraçado ele erra o nome do jogador mas eu vou te falar ele é um dos caras que lá atrás entendiam também a importância do jornalista você vê que ele tem um trato com o jornalista diferente você vê que ele entende a relação o poder que tem o jornalista porque o jornalista ele pode tanto aniquilar o trabalho do cara com várias opiniões como ele pode não exaltar mas falar o que que tá acontecendo porque as vezes acontecem algumas coisas que diferente do Felipão é o Felipão eu peguei também o Felipão é mais mais bravo é mais casca grossa né é o Felipão é é difícil cara ela é difícil né é mas é o jeito dele né cara porque dizem que fora do futebol assim ele é muito legal tal mas eu acho que é um cara que é mais assim de todos assim eu acho que foi o mais mais durão a relação é a relação muito mais profissional tal então não mas eu acho que ele é um cara vencedor né acho que os dois maiores vencedores ele e o Vanderlei do que eu vi e acho que o Abel trabalhando ficando que eu não sei se o Abel vai ficar né cara esse é o grande lance o Abel tem potencial pra entrar nessa galeria né se não já não entrou né é uma polêmica boa né é porque é o seguinte pra mim já entrou então mas é uma polêmica interessante que ó quantos anos você tem nós dois temos 30 então eu tenho 40 é igual quando eu falo com os caras o Valdívia é ídolo na minha opinião não é ele não é o cara ô ídolo mas ele contribuiu muito pro Palmeiras só que essa é uma opinião minha porque eu vi outras gerações por isso que eu entendo quando as pessoas falam assim pô o Valdívia é ídolo ok pra você é ídolo e eu respeito porque tem que respeitar porque cada um tem seu parâmetro de ídolo porque é uma geração que veio também sem ter títulos e o Valdívia contribuiu muito em 2008 um time que era muito bom depois o Valdívia naquela Copa do Brasil ele jogou muito quando o Palmeiras conquista então junto com o Assunção com todos esses caras então acho que entra nessa coisa o Abel vai ser muito isso mas até essa questão do Luxemburgo cara quem é quem viveu os anos 90 mas tem um certo o Palmeiras que viveu os anos 90 a gente não com 93 96 eu era muito criança eu não tive tanto apreço ao trabalho dele nem acompanhei muito esse trabalho dele eu já peguei ele em 2008 que ele foi campeão paulista ele fez um bom trabalho mas acabou não dando certo em 2009 e depois esse último que também não foi bom ele conquistou o paulista mas o trabalho foi muito ruim então assim hoje eu acho que o palmeirense tem muito mais identificação o palmeirense da nossa geração tem muito mais identificação com o Felipão e com o Abel do que com ele então por isso que eu eu posso não concordar mas eu respeito porque eu acho que entendendo você pode por isso que eu falo muito dessas opiniões ah, vou montar o seu palmeiras de todos os tempos ah, vou pôr fulano aqui ah, vou pôr não, mas é porque cada um tem seu parâmetro e eu respeito pra caramba porque pra mim se você falar qual os maiores técnicos que você viu eu vou colocar o Vanderlei e o Felipão mas o Abel ele tem potencial pra entrar porque se o Abel conquistar um brasileiro sabe daqui na frente ganhar uma outra coisa eu acho que pode ele já entra duas Libertadores ele já tem que ter um espaço absurdo nisso você acha que ele é o terceiro na sua opinião que você viu? do que eu vi do que eu trabalhei sim terceiro com certeza com certeza sim é, indo de encontro com o que você tá falando por exemplo pra mim, pro Gabriel o maior título da história do Palmeiras foi agora no 27 de novembro contra o Flamengo o tricampeonato da Libertadores só que pra maioria que da sua idade ou mais velho é 93 mesmo sendo um paulista os caras como marcou 93 se eu trabalho com o Zinho e o Zinho eu falo toda hora pra ele Zinho essa sua perna direita tem um monte de palmeirense que ama porque o gol eu brinco com ele que é o gol errado porque ele nunca ia chutar direito e é o primeiro gol as pessoas cara, eu tenho muitos amigos que são palmeirenses eles falam pra mim o seguinte o gol do Zinho eu nunca comemorei nenhum gol daquele tipo como eu vou te falar a atmosfera entenda bem o que eu vou falar de título de trabalho de campo a atmosfera da Copa do Brasil de 2015 foi absurdo pra mim é uma das maiores que eu vi da história do Palmeiras eu trabalhando o que? o negócio foi uma explosão foi mais forte eu tava no campo eu achei que o negócio ia cair eu tava lá também foi sinistro mas é que eu acho que o que pesa pra esse título da Libertadores é porque é Libertadores foi o tri foi contra um time que todo mundo dava como favorito e a campanha do Palmeiras foi uma campanha cara eu falei esses dias foi um título muito gigante era um bi contra um bi ia se transformar um maior campeão foi o que você falou cara não tem sua perspectiva não tem certo e errado não tem certo e errado porque é outra coisa que eu falo a paixão você nunca pode criticar a paixão do outro pô eu amo tal jogador pô eu acho ele sensacional pô que legal cara continue com essa relação porque tem cara que é chato cara que é desmerecer atua pra dele cara não tem nada a ver como esses dias nós nos pegamos ali conversando estávamos eu o Jean o Bruno Vicari acho que vocês também estavam eu não sei quem mais estavam mas nós três estávamos lá e batendo papo acho que era o Calçad sobre o Everton goleiro o Everton já merece espaço na seleção de todos os tempos do Palmeiras como titular então mas olha bem olha bem que eu vou te falar tem que ver os concorrentes é Marcos Leão e Obertan talvez Obertan e eu acho que o Seu Valdir entra ali mas vamos botar Marcos e Leão vai mas você entende é duro mas daqui a pouco quem acompanhou bem essa geração daqui a pouco não vai citar tanto o Obertan e o Seu Valdir sim é que eu achei complicado falar enquanto o cara está jogando entendeu porque esses caras quando eles param eles atingem outro patamar o Everton quando ele parar ele vai ter um tamanho maior ainda como eu acho que o Dudu vai virar esse cara embora ele diga que não toda hora eu falo com ele ele fala não sou ido eu tenho que ganhar mais não sei o que eu falei você quer ganhar mais o que ele é muito humilde mas ele quer ganhar o que mas não sei jogos abertos no interior talvez está só falta isso só falta isso eu acho que todo esse elenco a torcida só vai se tocar no tamanho dos caras ou quando eles saírem ou quando o Palmeiras entrar num momento num hiato de títulos a torcida vai dar valor pra Marcos Rocha pra Luan pra Zé Rafael pra Veiga pra Veiga pra vários caras que foram importantíssimos nesses últimos dois anos é preguiçoso é isso mesmo por exemplo o Alex em 99 os caras chamavam ele de preguiçoso depois que ele saiu ele virou o melhor meia da história do Palmeiras eu tenho a felicidade de trabalhar trabalhei com o Alex um tempo trabalho com o Djalminha assim esses dias tem até uma história legal um menino que mora lá no meu condomínio eu falei ele falou pô eu falei pô Djalma eu falei Djalma é o Djalminha vocês falam tanto do Djalminha né pô mas ele jogou tanto assim eu falei amigo vou fazer o seguinte você quer da época fora do Google do YouTube põe só o nome dele fica vendo aí deu umas duas semanas eu encontrei um moleque no elevador e ele eu tava olhando o vídeo falei você acha que é sacanagem os caras jogaram muito o Djalminha era muito o Djalminha a pena foi que ele ficou muito pouco tempo no Palmeiras né o Alex jogou muito mais tipo de tempo eu tô falando mas os dois são não sei como não foram pra Copa mas são monstros mas é absurdo então eu acho que por isso que eu acho que essa relação de ídolo de tudo é muito subjetivo e você tem que respeitar porque tem uns caras muito chatos o cara não respeita a escolha do outro deixa o cara pôr quem ele quiser eu gosto de provocar os Valdivete eu gosto eu também não concordo que o Valdivete é ídolo mas eu gostava dele em campo o cara era irreverente provocava os rivais ele jogava pra caralho mas assim eu não acho ele ídolo por tudo que ele fez mas assim o Valdivete pela postura eu acho que ele não é ídolo o Valdivete contribuiu muito o Valdivete jogou muito o Valdivete era o diferencial técnico do Palmeiras por muito tempo mas assim o que eu provoco é o que eu falo o Veiga pra mim hoje é mais ídolo que ele eu respeito o que você está falando é subjetivo como ele falou por exemplo a questão do Valdivete era muito engraçado nos treinos também o Valdivete quando ele veio pro Brasil os caras ensinaram palavrão pra ele a primeira coisa que as pessoas já ensinam é o palavrão e aí o Valdivete começava a gritar na Academia de Estivais os palavrões então ele ficava gritando e as pessoas o que que está gritando palavrão isso em 2006 ainda chegou cara eu fiz a chegada do Valdivete foi Palaya ninguém se lembra mas Palaya que trouxe eu fiz a chegada do Valdivete quando eu fui no aeroporto o seu Palaya falou assim pra mim vou trazer um cara aí que é diferente esse aí vocês vão ver eu não sei que até uma dúvida que eu tenho eu queria que o seu Palaya depois me contasse como chegaram no Valdivete porque ele não era de seleção ainda era um cara que estava jogando estava começando a destacar no campeonato chileno jogou muito depois de indicação de algum empresário aí vou trazer um cara aí ele trouxe o cara e eu fui fazer a matéria eu lembro disso desembarque eu estava na Rádio Globo e aí quando eu a Rádio Globo é Rádio Globo e a Bandeirante só os dois estavam lá quando chega o Valdivete o Palaya com ele assim abraçadinho aí ele esse é o mago aí eu falei é o mago se eu falar ele é o mago aí o Valdivete começou a rir imagina o Valdivete é engraçado hoje imagina ele há 20 anos 20 pouco aí ele começou a rir aí eu falei por que você é chamado de mago e eu estava ao vivo na Rádio Globo porque eu faço coisas diferentes aquela vozinha dele aí passou rindo e depois começou a ensinar o palavrão para ele ele falava palavrão alto os caras riam e o Valdivete começou a e o Valdivete é assim outra coisa que a gente não pode por mais que você tenha ressalvas a relação dele o carinho que ele tem com o Palmeiras é muito grande isso sim ele ama o Palmeiras o clube que ele mais é o Palmeiras mas ele colocou porque ele tem mais identificação e aí ele treinava e tinha uma época que ele falava fibrose só que foi em 2007 com o Caio Júnior e aí ele tinha se machucado num treino e todo mundo foi lá né e os caras ficaram olhando aí o Palmeiras foi treinar uma vez no Palestra Itália no antigo e todo mundo treinando e todo mundo atrás da placa e eles treinando daqui a pouco o Valdivete pegou uma bola e fez uma gracinha e aí alguém dividiu com ele e aí o Caio começou a gritar aí o todo mundo parou o treino o Caio Júnior saiu correndo Toninho era o diretor olhando assim o que que tá acontecendo aí quando olha ele deu uns 3 minutos foto pra caramba na época não era ao vivo se fosse hoje tava ao vivo já tava no Twitter aí daqui a pouco deu uns 5 minutos quando vieram com a máquina ele pegadinha do malandro ele lançou essa começou a gritar e saiu correndo os caras os caras os caras caram louco né porra você é louco aí ele começou a gritar e saiu assim ó fazendo graça imagina o gringo falando pegadinha do malandro ele era cabeludo né a primeira passagem dele foi muito boa e falam que ele não se dava bem com o Edmundo cara mas eram dois gêniais o Edmundo é sacanagem o que ele fez assim jogava né ah você é louco na segunda passagem os caras não na segunda passagem jogou demais também demais demais o Edmundo era tão o Edmundo sempre foi um cara que eu respeitei muito porque jogou muito muito e que tinha uma personalidade absurda é que dentro de campo a personalidade dele não não mas ele jogou demais cara o Sacone contou pra gente aqui que mano dentro de campo ele se transformava ele cobrava os caras pesado e nós estamos falando do Edmundo o que ele fez no Palmeiras é sacanagem que assim gigantesco que se eu tá falando do Edmundo de 2007 que foi em 97 na minha opinião o melhor do mundo e que 10 anos depois tava no Palmeiras jogando como se fosse aquele Edmundo do Vasco ainda que chegou no Palmeiras em 92, 93 ele jogava demais e o Edmundo ele tinha a personalidade muito forte aí uma vez ele correndo assim na academia de futebol aí ele falou um assessor virou e falou assim olha o Edmundo não quer falar viu o Edmundo ele não vai falar não vai falar não quer falar com vocês e aí todo mundo pô mas o Edmundo tem que falar pô o Edmundo tem que falar era uma época que a gente escolhia o cara né o Edmundo tem que falar tem que falar tem que falar e ficou aquela coisa vai falar não vai falar fala fala aí o Edmundo correndo e olhando aquela confusão e ouviu o Edmundo aí ele parou assim e fez o que que vocês estão discutindo aí aí eu falei assim pô Edmundo o Edmundo quer falar contigo a gente quer falar mas parece que você não quer falar e eu nem falaram comigo daqui 15 minutos encosta ali nós vamos falar todo mundo aí aí vai ter entrevista assim aí todo mundo ficou olhando aí todo mundo e aí aí ele foi lá e parou e falou era um cara que ele chamava muito a responsabilidade porque ele também gosta muito do Palmeiras essa relação dele com o Palmeiras é enorme em breve teremos animal aqui no Pó de Porco promessa promessa minha é não vai atrás que ele é bom não vai vir aí uma hora tá morando aqui vai ficar mais fácil eu falei de assessor o Estevam Soares uma época o Palmeiras mandou embora no mesmo dia o diretor de futebol o assessor de imprensa que era o Guilherme Prado e mais um outro tipo eram dois diretores que caíram foram dois diretores caíram mais um assessor e aí o Guilherme Prado foi perguntar lá quem que foi mandado embora aí os caras o Mário Janine foi embora não sei quem foi embora e aí ele voltou pra dar informação ele falou foram demitidos fulano fulano e eu aí ficou sem assessor o Palmeiras por uns 10 dias sabe quem era o assessor o Estevam ele chegava assim fazia assim fazia o que vocês vão querer hoje aí a gente falou cara o Palmeiras é maravilhoso vocês dão valor vocês não imaginam a várzea que era o Palmeiras há uns tempos atrás o que vocês vão querer ah Estevam vamos fazer a votação aqui ó Estevam deu fulano e fulano beleza aí acabava o treino ó fulano e fulano entrevista cara e deu certo de uma maneira eu falei Estevam 10 dias de alegria você foi um dos grandes assessores do Palmeiras ele começou aí depois entrou o Finelli aí o Finelli entra depois mas cara o Palmeiras hoje eu peguei esse Palmeiras que foi se transformando não é que eu acho que era uma que você falou era um outro momento mas o Palmeiras o avanço parece que é qual que é a maior diferença do primeiro dia que você pisou pra hoje no Palmeiras além da estrutura a estrutura é óbvia mas no geral assim eu acho que tem uma diferença muito grande muito grande acho que tem a estrutural é que o Palmeiras tinha uma época que tinha um bicicleta com pedal só eu acho que nem parece que é o mesmo clube faltou até água lá se você for pegar do que era que eu vi para 2007 até que já começa a mudar que era aquela lateralzinha já é uma mudança pro que é hoje é assim eu acho eu acho que 2007 o Palmeiras não tinha nenhum site oficial cara eu já troquei esse demo com o Galo e parece que o Palmeiras faz o site oficial em 2009 e assim como o time do Palmeiras não tinha site oficial essa é a parte estrutural mas eu acho que a parte maior mudança do Palmeiras do que eu acompanhei de começo até hoje é uma mudança até do torcedor o palmeirense ele tinha uma impressão que o Palmeiras sempre foi gigantesco mas o palmeirense ia com aquela impressão de parece que os outros são maiores uma baixa autoestima e não é o Palmeiras é gigante o Palmeiras tem que e aí você vê que quando cai essa ficha o que o Palmeiras pega? uma série B de 2003 só que ele sobe bem campeão aí ele vai alternando se você for pegar as tabelas as classificações ela tá sempre ali bum 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 não em 5 pega a Libertadores em 6 quase cai em 7 quase pega a Libertadores aí 8 é campeão e aí o negócio é que depois de um tempo o palmeirense olhou a diretoria o conselho os torcedores isso aqui é realmente gigante e começou de fato porque eu acho que quando cai agora em 2012 a segunda queda foi braba e aí aquela eu acho que se cai se aquele gol do Thiago Ribeiro não sai você sabe o que eu ia te falar? porque é o seguinte ali é o ponto chave pra mim de um Palmeiras hoje o que o Palmeiras vive é o ponto chave não do gol do Thiago Ribeiro de não ter caído porque só chegou naquele momento o Thiago fez o gol porque o Palmeiras também trabalhou pra chegar naquele ponto mas eu acho que ali foi o momento tanto é que eu falei de 15 aqui porque eu acho que a explosão é assim agora esse time de fato como ele sempre foi ele é gigante e a gente não pode ficar imaginando isso tá se mantendo protagonista desde então claro independente se ganha ou não sempre tá brigando em cima porque eu lembro que antigamente vai enfrentar o Deportivo Tátira é mas a Venezuela é difícil pô é o Palmeiras sabe então tem umas coisas que tem que dá pra dizer que o Paulo Nobre é o maior presidente do Palmeiras porque ele que vira a chavinha então eu sabia que vocês iam fazer uma pergunta dessa que é polêmica eu acho que o Paulo é muito importante eu acho que se você falar o maior presidente eu acho que o maior vencedor é o Gagliotti é a gente tem esse número em quantidade ao Mustafá mas o Mustafá ficou um milhão de anos é proporcionalmente o Gagliotti é o maior disparado só que ele já pegou o carro rodando não sei se essa é a expressão certa mas já pegou a parada ainda eu acho que o mérito do Gagliotti eu acho Paulo Nobre eu sempre antes do Gagliotti eu achava o Paulo o maior presidente do Palmeiras passou então eu acho que agora se não tiver junto com o Gagliotti o Gagliotti tá um pouquinho na frente eu vou explicar porquê tá o Gagliotti pegou o Palmeiras e estruturou financeiramente sem dinheiro dele o Paulo fez com dinheiro dele e o aporte da Crefisa mas o Gagliotti fez com o aporte da Crefisa que quase foi embora por causa do Paulo que tinha uma uma relação ali sim uma rixa ali né o Paulo sempre foi muito inteligente amou muito o Palmeiras só que o Paulo tinha muito essa coisa de pô né o emocional dele era muito forte e o Gagliotti conseguiu mediar o emocional do Paulo com a Leila e conseguiu calma gente vamos pensar no Palmeiras e a coisa vai venceu todos os torneios que disputou então eu acho que isso marca muito por isso que eu ainda coloco o Maurício um pouquinho na frente é que o torcedor eu entendo o Palmeirense também esses dias fui num outro podcast acho que foi até no Flow no Podpac eu falei o Palmeirense é muito eu gosto do Palmeirense que o Palmeirense é assim só eu posso falar do meu time você é chato não fala do meu time então o seu ganho é tipo alguém da família não fala do minha família só que os caras sabem os problemas os caras passam um ano inteiro no Twitter falando que o time é fraco que o time é ruim o Fá se encana e fala na TV os caras são putos é isso os caras podem xingar o Zé Rafael de tudo você te fala do Zé Rafael não sai louco o Zé Rafael é um monstro é tipo isso e aí o Palmeirense então ele sempre tem eu tô falando aqui pode ser que tenha muita gente acompanhando pô que absurdo o Paulo é muito maior o Galeotti mas aí cai naquela coisa cada um tem sua perspectiva muita gente fala que o Beluso é grande por causa do Allianz Parque também que a gente recebeu o Beluso aqui foi importantíssimo o Allianz Parque também apesar dele da gestão dele não ter sido tão boa assim mas enfim já que você falou de torcida Edu a gente quer estrear um quadro né Kim aqui no Pó de Porco versão 2022 que é o vale a pena Pó de Porco não vale a pena ver de novo é vale a pena Pó de Porco que a gente vai trazer alguns algumas vai entrar aqui algumas histórias algumas umas passagens marcantes dos nossos convidados e pra começar eu quero lembrar de uma de uma entrevista que que Edu Menezes fez na porta do Allianz Parque e cara isso é é muito maravilhoso nossa esse vídeo é muito bom meu Deus do céu é o meio gago meio? meio gago vamos acompanhar e depois o Edu vai falar como foi essa resinha eu sou meio gago você é meio gago eu não quero te deixar nervoso aqui que ser nervoso vai dar aquela engasopada lá eu sou eu sou a do a do a do a do Ceará lá de lá de lá de lá de milagres do Ceará ele não fez um você devia ter feito um também né não não mas eu queria deixar um abraço especial a paz pra quem pra quem pra quem pra vou 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 filipão filipão meu coração filipão maravilhoso você é maravilhoso você é maravilhoso qual é o seu nome mesmo? é Neto Moraes conhecido como um 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 que beleza quando vocês acham que nada vai acontecer este rapaz surge manda pro William fala com você William 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 com você William Um abraço, meu irmão Olha, você já tinha Neto Moraes, é maravilhoso Eu falo com ele, o Neto Moraes Ele é meu amigo, ele manda áudio pra mim Fala, fala Fala do bom dia, meu irmão Tudo nos conforme Ele é muito maravilhoso Fala que o Neto é rude Falo sempre, o Neto Moraes é um grande amigo que eu tenho Ele é meio gago, né, vocês puderam perceber Ele Cara, essa história É sempre bom contar, porque Eu não combino nada nas minhas entradas Ah, isso aí você combinou Juro pelas minhas filhas que eu não combino nada Você percebeu que ele era gago na hora que você meteu o microfone É, que aí eu falei, ah, não é possível Pô, não tem como você combinar Aí Presta minha atenção Eu Eu não combino nada nas minhas entradas Eu tô falando sério isso, juro pelas minhas filhas, Duda e Malu Por quê? Quando os caras me chamam Eu saio fazendo Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer Falo pro câmera Eu vou nesses torcedores e tal Mas eu não combino com eles Porque tira a espontaneidade do cara E isso Traz muitos riscos Já fiz uma entrevista no Allianz Parque uma vez na frente Os caras começaram a xingar muito um comentarista E eu Aí o que eu faço? Eu inverto E o cara O que você faz? O cara vem com a raiva Você dá o amor pra ele Aí eu falava assim Ah, eles estão elogiando muito O fulano Aí o cara Ah, não, não O caso é interessante Neto Moraes Tava com os amigos dele ali no canto Eu já tinha entrevistado Eu tinha entrei no ar Aí passou um cara atrás de mim Com umas coxinhas Que era pra dentro Pros funcionários Ele comeu a coxinha Já tinha feito uma Rodar Uma ousadia ali Aí eu fui fazer entrevista Com os torcedores E fui pra um Fui pra outro Só que há uma conexão no olhar O olhar dele Falar assim Seguinte Vem aqui Vem falar comigo Eu quero dar entrevista E aí Eu já tinha falado com os dois Que estavam do lado Ele foi o último Aí eu falei Vamos falar com o último Ah, você Aí começa a entrevista Cara, eu não sabia Que ele era meio gago E aí vem o grande lance A entrevista pra ser divertida Tem que ser divertida Pros dois E ele se divertiu muito Ele entrou na resenha Já tinha entrado na resenha E o Edu dá uma lastrada Porque ele fala Que é de milagres O Edu Faltou um Não, mas aí ele começa a rir Aí ele fala Não E ele já tinha feito Eu já tinha feito Alegria Que era entrevistar ele Ele já tava pro Felipão Pro Felipão Beleza Só que aí Eu quis voltar Que não basta ser louco Tem que ser louco ao cubo Falei Vou fazer ele devolver Pro estúdio lá Os caras já tinham caído lá Aí eu fiz Com você E aí E aí a gente criou Uma amizade tão legal Que ele criou um Instagram Chamado Arroba Meio Gago E ficou uma marca muito legal Ele falava assim pra mim Pô Edu Aqui na minha cidade Milagres Eu ando As pessoas Olha o Gaguinho do Edu Olha o Gaguinho da ESPN Isso pra mim tá demais Eu amo Essa coisa legal Porque às vezes a gente tem uma Uma entrevista E pô México E aí ele começou a ficar muito feliz Pô E não sei o que E ele Eu participei Nós fizemos um piloto ano passado E eu entrevistei ele Pro piloto Pra brincar com ele e tal E ele pô Ficou muito feliz Então até hoje ele fala E todo lugar que eu vou Eu falo dele Cito o exemplo dele Por quê? Aqui A linha é muito tênue Entre o que eu podia sacanear E zoar um cara Com o cara se divertir comigo Eu acho muito mais legal se divertir Os dois acabarem se divertindo Porque quem tá acompanhando Fala Pô Isso aqui tá maravilhoso E não tá uma coisa Então é esse respeito Que tem que ter Por isso que eu te falei Então Fiz várias entrevistas assim Teve um outro Que deu Palmeiras Que falou que importava Pra ele Palmeiras e Grêmio Na Libertadores O resultado Mas o principal O resultado da noite Queria pra noite Depois do jogo Não é só o vivo essa Na balada Então Tem várias histórias Nossa Essa história é genial É muito boa Agora Você é um cara muito querido Pela torcida Do Palmeiras Graças a Deus E olha que a torcida do Palmeiras É difícil Pega no pé demais A imprensa Eu adoro a torcida do Palmeiras Aliás Sou muito grato A torcida do Palmeiras Eu queria saber se você já teve Algum momento De choque Com a torcida do Palmeiras Ou algum momento Que você tomou um hate ali Não teve Que eu me lembro Nem do Palmeiras Nem de nenhum time Mas a do Palmeiras É muito tempo Exatamente É difícil não tomar um xingo 13 anos Cubindo o Palmeiras Parabéns Parabéns Eu não lembro Eu não lembro De xingamento Não Eu acho que teve um momento Mas vai ser a parte 2 Do Vale a Pena Pó de Porco Que eu acho que foi um momento Mais calmo Que vai chegar Não Quer dizer Então Vocês estão notando Vocês que estão acompanhando Aqui o Pó de Porco Que em 13 anos Nunca tive um xingamento Aí ele quer relembrar O negócio Para ser xingado Não 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 Você não vai ser xingado É que eu acho Que esse episódio Teve um certo Mas você vai entender Você vai entender Mas continuando Sobre a torcida Edu Queria te perguntar Porque quando você vai Para Quando você vê A torcida do Palmeiras Na rua Para mim é um comportamento Totalmente diferente Das redes sociais A gente está vivendo um momento Mesmo após 2 Libertadores Em um ano só A torcida está indignada Que é um 9 E com um mês de Leila Quer derrubar a Leila E saudades Gagliotti O Gagliotti Que não prestava no passado E hoje é saudades Gagliotti Como que você vê Esse comportamento Você acha que a torcida Do Palmeiras Esses últimos títulos Fizeram a torcida Ficar um pouco Vamos dizer assim Um pouco mais mimada E um pouco mais exigente Porque a gente sabe Que os títulos O sarrafo vai subindo Cada vez mais Queria saber Você que é um cara Que cobriu o Palmeiras E conhece o palmeirense Tão bem Como que você vê Essa mudança da torcida Mudou hein cara É o seguinte O torcedor agora Ele não quer Nada menos Do que a Libertadores Agora o Palmeiras É como se fosse o campeonato paulista O Santos de uma época Ganhava o paulista todo ano O palmeirense vai achar agora Que tem que ganhar Libertadores todo ano E é difícil pra caramba Vamos lembrar que Em começo do ano O Palmeiras bateu na trave Contra o River Plate Com o Massacre do River Não olha os parques Fez um ano Essa semana Tá louco meu irmão Achei que os caras Os caras vão passar O River vai passar E o Palmeiras Contra Nessa segunda Ele ganha Do São Paulo Pega o Atlético Eu até falei isso No ar Na TV O palmeirense Por que que tinha muito Flamenguista No Montevidéu Primeiro porque os caras Compraram o ingresso E nas oitavas O palmeirense esperou A bola do Dudu Entrar Opa Tem uma final Sim Então é muito difícil E o palmeirense Sempre tem um pé atrás Ele tá ali receoso Então tem esse lado Eu acho que a torcida Ficou mal acostumada Mas por bem né Da bem Ficou mal acostumada Dessa maneira Mas eu acho que tem Muito torcedor E não é só o palmeirense Mas eu acho que o do palmeirense Tem essa característica Que ele reclama muito É a corneta É o famoso Tomando amendoim né Puta que parecida Reclamo demais Tá louco Mas eu acho que Mas também ajuda Elevar o patamar Ajuda a dar uma É pode ajudar Mas tem momentos Que joga Parece que ajudam contra Isso me deixa louco Que me dá uma oportunidade De falar O que eu já observei E acho que o palmeirense Racional Vai poder concordar comigo Eu já vi muito cara Que poderia ter dado certo No Palmeiras E que a galera Pegou no pé Em três jogos O cara não conseguiu E no O cara não faz nada Então Como a torcida do Palmeiras Tem paixão Às vezes por uns caras Que não vão entregar O Borra Por exemplo Eu não entendo até hoje Como a torcida do Palmeiras Amava o Borra Então não dava O cara não queria Nem na briga ele ajudou Então não quer O cara não quer Aí a torcida fica Borra Borra Então tem uns caras Eu lembro em 2000 De o chocolate Que a torcida do Palmeiras Era campeão da Libertadores E a torcida ficava Tem que escalar o chocolate O chocolate Aí um dia eu falei Para o Alex O Alex falou Cara o chocolate não é bom Mas não era para jogar com a gente Não era um chocolate Era um meia Era da base Então o palmeirense Ele assiste a Copa São Paulo O Hendrik Já tem que ser titular Do Mundial Pelo amor Os caras estão de brincadeira Moleque nunca fez Um jogo profissional Moleque tem 15 anos Mas Isso que deixa A coisa mais interessante Que o Palmeiras Tem essa característica Mas você falou Esse negócio de Libertadores Eu até postei no Twitter E virou até um texto Do Mauro Betting Que eu falei Dei minha opinião lá Acho que era uma palmeirense Acho que era uma menina Ela falou Mas a gente não vai se reforçar Vamos de novo brigar Só pela Libertadores Só pela Libertadores É o que você falou Libertadores virou Paulista Só pela Libertadores A gente vai brigar Não, não tá bom Pô, tá muito bom Né, cara Assim E eu acho que o Palmeiras Ganhou Assim Ele vai ganhando Vai conquistando Nos últimos tempos É como se você estivesse No videogame Vai destravando Os fases Pô, o Palmeiras Ah, não ganha Paulista Pum Ah, Libertadores Pum, bum Duas na sequência Aí, brasileiro Pum, bum Duas Eu acho que vai ter Palmeirense Em breve Vai reclamar Pum, ganha uma Libertadores Só no ano Ele vai querer que volte Uma Como é que não tem como disputar duas Não tem mais Se Deus quiser É E se Deus quiser Não vai ter mais Pelo amor de Deus, né Não, não é demais É demais É demais Não vai se vacinar Mas, pô Não dá pra ganhar Então, essa relação Ela é muito Eu tenho técnico Que já O Mano Menezes Assumiu demitido, cara Mas ali foi um erro do Galeote, né Tudo bem Mas eu tô dizendo assim Sim, sim O cara já chegou Não deram nem a oportunidade O cara Não dá E ele começou muito bem Sim, cinco vitórias E o Palmeirense é isso, né Muita paixão O que eu acho Que por isso Isso que dá tanta força Pro time Mas Ah, pro bem e pro mal O que também é engraçado, né Porque tem Tem muita coisa que acontece Nossa, corneta É Pelo amor de Deus Pedirem o Hendrix no Mundial Hendrix é a Jim, mano É, Hendrix Nossa Não, o Hendrix pode ser uma boa Não Depois Ah, não Se bem que lá em Dubai O bicho pega, né É mais difícil Eu acho que eu vou entrar Nesse coro desse Hendrix aí Esse eu acho que é mais certo Você vai pra Vodávia ou não? Por enquanto não falaram nada, né Que nós não temos os direitos, né Isso seria a cobertura jornalística Mas ainda não E agora Com a saída Ah, é verdade E agora com a saída da Bibiana Confirmada, né Você vai voltar a ser setorista Não, não vou não Aliás, já Foram 13 anos maravilhosos no Palmeiras Mas foi uma fase já que Passou, né É Não sente saudade alguma De ser setorista mais Não, não Do clube eu sinto Tanto é que eu ia lá Nos últimos tempos E eu falava Olha, eu venho aqui Muito mais pela relação humana Eu acho que maravilhoso Se eu pudesse vir aqui todo dia É o que eu mais curti Era aquela resenha De ficar lá É, a gente ia lá Mas porque eu gostava mesmo Do ambiente Não, e a pandemia Tirou isso da gente É, mas assim Não tem Eu não tenho plano pra isso, né Aliás, eu continuo fazendo A seleção, né Esse ano Que é o ano de Copa do Mundo E também Os programas Vamos ter uns quadros Vamos estrear alguns outros programas Então não tem Não, você e André Galvão Vocês são Ótimos pé quentes pra Palmeiras Mas pra seleção Meu Deus do céu Os caras falaram pra Cator Mas tá fodido, hein Não, mano Chegamos na final Perdemos da Argentina, pô Não, botamos na final lá Agora que sequência Quem que trouxe mais o problema? Eu ou o Lodi Que deixou quicar a bola? Entendeu? É verdade E esse idiota agora Não foi convocado Porque não se vacinou Não se vacinou Aí não tem como O cara brigou a vida inteira Pra ser convocado E não foi O Galvão Quando chegou no Palmeiras Ele era um menino muito Humilde Vindo de Londrina Assim, não conhecia nada Aí começou a andar com a gente Aí conheceu, né Aí ferrou Você viu que ele virou agora Você viu, né Mas ele andava muito com a gente Tem cara de história Maravilhosa Mas algumas não podemos contar Você trampou na Transamérica também, né Coelho, Boldaquian Vixe, Maria Meu Deus do céu É só rato Só ratoeira Só Kim Mas voltando A esse papo de setorismo Edu Eu queria falar sobre O seu estilo, né De jornalista Porque Eu já Eu hoje nem sou setorista Algumas pessoas acham Que eu sou ainda mais Não faço mais esse trabalho Desde que eu saí do nosso palestra, né Mas continuo dando minhas opiniões Falando ali de Palmeiras Que eu gosto Sendo xingado Que você quer que eu seja xingado Agora também Não, não O que eu tô te falando É porque assim Eu acho que dentro do setorismo Tem diversos estilos, né Tem um cara que Consegue dar mais furo Tem um cara que Dá mais opinião polêmica Que bate mais Tem um cara que Hoje em dia É o adjetivo Que não odeio Mas tem um cara Que é mais passa pano Tem um cara que Que é mais da resenha Igual você Eu queria saber Se você já foi criticado Pelo seu estilo De jornalismo Eu acho que nunca Você vai agradar todo mundo, né É difícil É difícil você agradar Todo mundo Eu acho que você tem Por isso que eu acho Que você tem que adotar Uma linha E seguir nela Que é a tua verdade É onde você se identifica Se você for muito É igual o treinador Na opinião do que os outros Estão falando Você vai mudar toda hora Aí uma hora você Faz uma pergunta dura Na outra você é investigativo Na outra você é... Aí o cara ficou olhando Aí é ruim pra você Então eu nunca me incomodou Receber crítica Ou opinião que não seja A que eu concordo Mas eu sempre adotei Uma linha E fui nela Então não tive muita... Eu sempre gostei Falei da relação humana Mas eu acho que Por trás Muito mais do que A questão do clube Dos jogadores Do jornalismo Tem o ser humano Do outro lado, né Cara Às vezes as pessoas Esquecem disso, né Eu tô dizendo isso Até pela... Quando você analisa A paixão dos outros Você tem que olhar assim É um ser humano Que tem uma paixão E que tá Você tem que respeitar Na questão dos jogadores Tem uma família envolvida Por isso que eu acho Que tem muitas vezes Que muitas... Muitas vezes O jornalista Passa do limite E aí a porrada É muito forte E passa muito do limite E aí atinge família Fala coisa tipo Se o jogador é um lixo Se o jogador não sei o que Influencia muita gente também, né E eu acho que... E a torcida vai muito Nessa opinião Então eu acho que A gente tem muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Acho que você pode ser Investigativo Opinativo Amar balancete Que eu nunca gostei De balancete Sem negócio de política Mas tem cara que gosta Sim Ou o cara que tá ali Na resenha Gosta de trazer mais entrevistados E tal Mas tudo respeitando O ser humano Respeitando a instituição Vou contar uma história Pra vocês Quando o Palmeiras Foi rebaixado Agora na segunda vez Eu marquei com um jogador Do Palmeiras Até nem vou falar o nome aqui Pra não ser delicado Porque a gente Todo final de ano Fazia uma matéria especial Do ano Pra, né Fazer O balanço do ano E o Palmeiras Jogou em volta redonda Perdeu do Flamengo E foi rebaixado E no dia seguinte Esse jogador Tinha me falado Ganhando ou perdendo Sendo rebaixado ou não Eu vou te dar entrevista Você pode ir Beleza Tá bom Aí liguei pra ele Aí eu falei Pô, tá tudo bem Ele atendeu Edu, tudo bem Cara, posso te ligar daqui a pouco Aí eu falei Alguma coisa aconteceu Tá beleza Fiquei Aí eu falei Nem vou ligar Não vou incomodar o cara De repente ele me liga E a gente vê o que aconteceu Aí não liguei pra ele Depois umas duas horas Ele me ligou Aí ele falou E aí Edu, tudo bem? Falei Pô, tudo meu E aí vamos fazer Aí eu falei assim E aí, tá tudo bem, cara? Aí ele falou Vamos fazer entrevista Eu falei Não, me conta se tá tudo bem Daí ele parou Não falou mais nada Com silêncio, silêncio Aí eu falei Pô, aconteceu alguma coisa Daí ele Ah cara, eu vou te falar Se é meu amigo Eu vou te falar Pô, minha filha acabou de voltar da escola Aí perguntou pra mim Papai Você é um lixo Porque na minha escola Falaram Pô, seu pai é um lixo Seu pai Palmeiras foi rebaixado Por causa do seu pai Seu pai é um lixo Aí eu falei assim Pô, vamos fazer o seguinte, cara A gente grava isso aí Daqui uma semana Aí ele Não, não, não Vamos gravar Sabe quando o cara Quer fazer só pela Falei Não, cara Fica tranquilo E aí Eu fiz depois Uns três dias Que ele que falou Não, vamos fazer Vamos fazer Eu falei pro meu chefe Cara, eu não vou gravar Não tem O cara que eu marquei Não tá me atendendo Nem contei a história direito Mas isso aqui é uma medida De como nós temos que ter muito cuidado Né Por isso que às vezes eu acho que a torcida E aí você falou da relação Também tem que tomar muito cuidado Passar dos limites em rede social Eu entendo a paixão Tudo Mas aí o cara vai lá Perdeu do Do Mirassol Vai lá e começa a azucrinar a vida do cara Na rede social Esse ano a gente teve até celular De atleta vazado É, eu acho Pô, cara Foi um cara tão importante aí Então, e aí o cara ganha Por isso que eu falo Aí vamos lá É igual o jornalista Quando o jogador vem a público E fala um monte de coisa Aí o jornalista fica no estúdio Olha o absurdo eu ter falado isso Ele é profissional Ele tem que tomar cuidado com as palavras Mas a gente não toma O torcedor se ganha E se o Luan desabafa Olha o pessoal É o seguinte Eu queria falar que esse ano Passaram meu telefone Bá, bá, bá Começar a falar um monte Aí todo mundo Sabe Fica com uma carinha Cara É porque passa dos limites Exatamente Então não pode ter violência Nesse tipo de situação Não, isso daí é foda Os caras passam demais Passam demais Agora eu falei com o Luan Mion Assessor do Palmeiras Falei que você ia vir aqui Ele não te dedorou Não contou nenhuma história Ele só pediu pra falar Como que Porque ele falou que você sempre manteve o respeito Com a assessoria do Palmeiras Mesmo sendo amigo dos caras Você nunca tentou Como posso dizer Passar por cima deles Numa entrevista Ou E por essa intimidade Que você tem com os atletas Eu acho que Por muitas vezes Você poderia ter Passado por cima dos caras Aliás um abraço pro Luan Pro Daniel Que são os assessores O Felipe Kruger Que trabalhamos muito Aí me dá também a oportunidade De falar do Fineri Que foi um assessor Que eu trabalhei muito tempo Todos eles que trabalharam O Guilherme Prado Outros que passaram O Isaías também Que trabalhou lá Primo Ribeiro Peguei todos esses assessores Eu nem sei quem é E aí é o seguinte Quando eu tenho uma relação Muito graças a Deus Muito boa Com os jogadores Do Palmeiras E fora do Palmeiras Porque por incrível que pareça Por mais que eu tenha ficado Muito tempo no Palmeiras Eu fiquei amigo De vários jogadores Porque Eu vou a entrevista No Além da Bola E a gente acaba criando Uma relação E eu tenho telefone De vários E falo com vários Quando eu vou marcar Entrevista Eu entro na fila Do cara comum Porque de fato Só falo assim Meu, eu queria gravar com você Não, vamos fazer Vamos fazer hoje Não, peraí, peraí Aí eu ligo pro assessor Falo Eu queria fazer uma entrevista Com o cara Será que ele topa? Daí Pô, legal Porque o assessor Ele tem um trabalho Ele tem uma função importante Que é aquilo que eu também falo Com os assessores Como eu tenho o Além da Bola Eu tenho o programa E eu também vivo De entrevistas Como todos nós As pessoas às vezes não imaginam É, tem uma estratégia por trás Não minha Do clube Do cara Então às vezes Eu já O ano passado Eu gravei com o Chai Do Botafogo E o Botafogo Tava naquela Sobe, não sobe Tinha perdido duas Cara, eu já me ferrei Mas cinco, seis vezes De gravar com o cara Tá programado pra ir no ar O programa Na terça-feira Ele perdeu no domingo Uma goleada absurda O cara me liga desesperado Sempre tem uma gaveta Que eu ponho Porque, cara Não é bom pro cara E nem pra mim Então pro jogador Eu sempre falo isso Ó, vamos fazer entrevista Vamos E os assessores Eu tenho uma boa relação Por isso Porque eu acho que A gente tem que respeitar Também A gente tem que respeitar O trabalho das pessoas Então Eu nunca fiz nada de E olha que Assim, eu tenho vários caras Que se eu Pô, vamos gravar Sabe que na Argentina Eles fazem muito isso, né Na Argentina Não tem um assessor de imprensa Então, ó Liga pro jogador E o jogador desce Ah, é direto? Direto Eu lembro quando o Barrios Joga no Palmeiras E o Barrios A seleção tem, né Tem um cara Que inclusive Falou que eu não ia falar Com o Messi E realmente não falei Mas no final ele falou, né Que o Galvão Ele relatou aqui Na final da Copa América Falou, mas não falou Com os brasileiros Ah, mas só deixou o Mike Vocês só deixaram o Mike lá E ele falou, né Eu e a Fernanda lá, é Que os caras foram Não, mas é legal Aliás, um abraço pra você Que torce pra Argentina Sempre Continua Os argentinos merecem É, anti-Neymar Não, o Neymar é ruim É ruim, o Neymar é ruim Joga mal, né O Messi, que é um gênio Merecia Coroar esse momento dele No Maracanã, né Que legal Sempre Nossa, bacana Que na próxima Copa Também ele ganha Já que vocês torcem Tanto pro, né Tá louco Que ele ganha De repente Sendo o melhor Coroando Um momento É muito legal Não dá, né Não dá, né Torcer pra Argentina Enquanto o Brasil Não dá, né Acho que Bom, enfim Eu respeito Não, eu não consigo Passei a entrevista Intervalando que eu respeito Mas eu respeito Continuem torcendo Aí do Messi não falar comigo Mas o Mionzinho Luan também pediu Pra você contar Alguma resenha De 2013 Que ele falou Que você fez Diversas viagens Na Copa Nossa senhora Muita Pegando muito Estádio Qual foi o estádio A cidade que você foi Que foi mais assim Mais cabreiro Ou mais Quebrada possível Em 2003 Aliás Eu tenho Algumas histórias boas Em 2013 Eu peguei Esse Palmeiras Na Série B O Fernando Pras Chegou em 2012 13 Final de 12 Final de 12 Um dos primeiros jogos Da Série B Eu não conhecia O Pras Muito Eu tinha Feito duas entrevistas Com ele Mas ele não era Um cara que eu conhecia Hoje é um dos caras Mais próximos Que eu tenho no futebol E aí o Pras Estava assim A gente foi fazer Um jogo em Criciúma Talvez Pode ser Criciúma Foi bem no interior Assim no sul E aí o Pras Ia para Porto Alegre Que é a casa Dos pais dele Tem uma família lá E aí eu lembro De ter feito o jogo E aí falei Vou passar na conveniência Pegar algumas coisas Para eu comer Beber E vou para o hotel Tinha nada para fazer No domingo Estava preso Aí fui lá Saí A hora que eu cheguei Na conveniência Para pegar Estava o Pras Esperando Sentado na conveniência Falei O Pras O que você está fazendo aqui Daí ele Não é que eu vou pegar Um ônibus Eu já achei O cara vai pegar um ônibus Um ônibus lá Para Porto Alegre E beleza Eu vou ficar lá E eu falei Mas que hora sai esse ônibus Era tipo 8 da noite Ele falou Sai 10 horas Eu falei Ah cara Eu vou Se você não te incomodar Eu vou ficar aqui Eu tomo um café Eu vou tomar um negócio Eu janto aqui Te faço companhia E depois eu vou para o meu hotel Ah beleza Aí nós ficamos Conversando Foi ali que começou Minha amizade com o Pras Numa conveniência Na frente da rodoviária Porque a rodoviária Era na frente Aí ele falou assim Pô Aí a gente começou A ficar amigo ali Pô Aí ele falou Pô Esse cara me fez companhia Lá na conveniência Aí no outro dia No outro treino Na sequência Ele falou para mim Pô Você não sabe da maior Meu Peguei e comprei a passagem E era pinga pinga Fui parando Toda cidade Aí eu falei Pô Pras Você jogava no Vasco Campeão Aí ele começou a rir E aí lá a gente começou A fazer Ter uma boa relação Então Essa é uma das histórias Daquela época Mas tem muita história De Da série B Tem a do Gilson Kleina Que o Kleina Era o técnico E aí a gente foi Para Londrina Fazer um Cara Essa história Fizemos Aí o Palmeiras Começou a fazer Um monte de ação Ações com os torcedores E sentaram o Kleina Aí o Kleina Foi numa loja do Palmeiras E aí os caras falaram Meu Não tem onde sentar Para fazer A sessão de autógrafo Aí o cara falou Pera que eu vou pegar Uma cadeira Quando ele foi Dentro do shopping Ele pegou A cadeira do Papai Noel Sabe aquelas cadeiras Que ficam Aí o Kleina Era o Kleina Sentado na cadeira Do Papai Noel Dando autógrafo Para todo mundo Cara Eu não aguentei Falei Não é possível Que você está Nessa cadeira Se você me zoar Vai ter volta Você tem a chance Você que sabe agora Aí eu falei Não vou só te entrevistar Entrevistei ele Aí ele falou Inclusive está Numa belíssima cadeira Aqui Daí ele ficou me olhando Estive esperando Se eu ia falar Para o Papai Noel É mas sempre tem Assim Dessa época Da série B Foi até quando O Luan Quando chega Mas já que ele falou Dessa história Eu vou contar Uma outra boa O Luan E o Felipe Chegaram juntos Para serem assessores E o Luan Chegou para ser assessor No Palmeiras E pô Todo assustado Menino da Gazeta Estava chegando Assustado Pô pega o cara Joga no Palmeiras É gigantesco E o Felipe Também Estavam tentando E aí eu falei Ó gente Eu e o Fred Somos mais antigos Aqui A gente vai Falando para vocês Acontece assim A coletiva assim Aí vamos batendo papo E o Luan Tá beleza Ele foi pegando Pegou muito rápido Ele e o Felipe Só que o primeiro dia Deles como setorista Primeiro Foi o da troca Do Barcos Por cinco do Grêmio Nossa Cadê o quinto? Até hoje não veio o quinto Que era Quase veio o Marcelo Moreira Isso Era Leandro Leandro Wilson Charles Rondinelli Meu Deus E o quinto era para ser o Marco Antônio Que jogou no São Paulo Português Isso Aí não deu certo Aí o Leandro também Não veio depois? Ah não Não Só quatro E o Leandro a gente pagou uma bala depois Aí os quatro caras E aí os meninos estavam perdidos E a gente lá esperando a notícia Tinha tido uma revolução Com uma mudança de comando E aí eles entravam para perguntar quem vinha Aí imaginem a confusão Era para vir cinco Vieram quatro E eles falando Gente só vem quatro Mentira Não sabe nada Aí a molecada já vieram Aí avacalharam aqui o negócio Não gente Vem quatro Depois vem um Aí o Bruno Noro veio explicar Cara Nossa Carta história Teve a outra do Bruno Noro Que o Gilson Kleiner era técnico E o Bruno Noro foi procurar O Bruno Noro foi buscar o Como é que é o nome dele cara? Técnico estrangeiro Eu vou lembrar o nome dele Lá em Belém do Pará O Gilson dando entrevista aqui E o Bruno Noro falando do lado É nós temos interesse no outro Cara As coisas meio assim Absurdas E o Gilson Colocou o Palmeiras na Série A de novo Sim Aliás O Gilson Kleiner pegou Campo com Tinha 12 caras para treinar 16 Daqui a pouco tinha 36 Estava no dia que o Casavia Comprei o treino Maravilhoso O Casavia foi muito bem Lá vira e contou essa história aqui Lateral Aí o Gilson Aí ele pegou uma bola O que que aconteceu? O Caso Ele entrou Para ser lateral Aí o Gilson falou Só faz uma sombra aí E o Magu Que é preparador Vocês tem que trazer o Magu O Magu vai vir Já confirmou Eu amo o Magu O Magu é maravilhoso O Magu é do mesmo tempo Que eu de Palmeiras Aí o Magu ficava assim Para mim Olha lá Aí ficava assim Olha quem está de lateral Aí ele falava assim Só faz a sombra O Gilson Só faz sombra Só fica ali Aí lançaram uma bola Espirrou Aí o menino cresceu Matou a bola Levantou a cabeça Saiu Deu dois tapos O Gilson parou o treino É só sombra Você quer jogar o que? Nunca jogou bola nenhuma Vai jogar aqui em Recife Treino É só um treino Para completar Aí ele tomou Tomou aí Falaram assim Ninguém vai noticiar Ninguém ia dar Aí alguém deu uma nota Lá e já vai Todo mundo Inclusive Casal vida Agora Para lembrar Da outra exenha A parte dois Do nosso Vale a pena Pó de porco Queria relembrar A que você quer me criticar Não É a que eu acho que Que tiveram alguns Alguns Mentira hein Não não Pode ter tido alguns Ah Isso é maravilhoso Batalha de Vinte e Videl Pô essa história Pô maravilhosa Você me deu a chance A gente vai contar Batalha de Vinte e Videl É só o finalzinho Porque tem seis minutos quase Então é seriedade Tem que falar de futebol Agora quem não sabe Vai fazer scout Se cai o Senne Se cai o Eduardo Se cai o Carilli Aí vai fazer isso Pode até me criticar Tem um monte de programa aí Criticando Não tem problema nenhum Mas eu vou falar É o momento que eu tenho pra falar O momento que eu tenho pra falar Eu vou falar de futebol A partir de hoje Nem adianta perguntar De pressão Se o Roger brigou com o Mané Se o Mané brigou Eu não falo mais Quer falar comigo? Quer? Quer a minha coletiva? Quer a minha coletiva, Edu? Pergunta de futebol Quer a minha coletiva? Se não vai queimar a pergunta Aqui ó Posso até me dar mal Com o que eu tô falando Mas tá falando com um homem sério aqui Que fala do coração Que age no coração Muita palhaçada Muita palhaçada Muito neguinho querendo aparecer Muito neguinho querendo aparecer O William não jogou por causa disso Eu quero saber como ficou a sua cara Nesses cinco minutos Em que Eduardo Batista Deu uma das coletivas mais épicas De um técnico do Palmeiras Mais épicas O Eduardo Que é muito boa gente Um cara Trabalhador Pô E ele tem uma relação muito boa Com o Palmeiras Pai dele, né O Cinho Tré Técnico do Palmeiras Então, pô Quando ele chega no Palmeiras E aí a gente ficou batendo papo Nós criamos essa relação A mesma relação que eu tinha com ele Tinha com o Roger Que é outro cara sensacional Roger Machado, né Isso E aí Vamos contextualizar Isso aqui acontece depois Do negócio do Roger Do empresário Do Felipe Nelo Isso Aí Palmeiras e Penharol Foram jogar lá Esse episódio É épico Inclusive eu tava em Montevidão Agora eu lembrei De cada momento Eu ia lembrando Primeiro nós chegamos Pra fazer o jogo E já tinha aquele negócio Já do Felipe Tapa na cara de Uruguai Com a responsabilidade Que aliás o Felipe É E a gente Vai falar da batalha Mas só queria ressaltar Que foi um cara gigantesco No Palmeiras também É bom a gente deixar isso Muito Muito Porque Sabe por quê? Porque como ele saiu E ele elogia o Felipe Nessa coletiva Ele fala É então Fala do Felipe É profissional É um baita de um profissional Então Tá bom, enfim Aí Eu tava lá Fizemos o jogo Quando o jogo Tá pra acabar Eu já ia entrar ao vivo Só pra contextualizar No primeiro jogo Aqui no Allianz Parque O Palmeiras ganhou uma virada Histórica O Dudu é expulso De um jeito ridículo Gol do Fabiano Quase fecha o tempo É, gol do Fabiano Quase fecha o tempo Tava na cara Que o jogo lá Ia dar pra fazer Só se eles ganhassem Não ia dar Os Palmeiras ganhassem E outra coisa Os caras provocaram muito E eles são mal perdedores E teve a treta Na bancada ainda Se a mancha não segura Só Deus sabe O que ia acontecer Mas enfim Aí, eu estava lá Quando a gente chegou pro jogo Eu falei Pô, esse jogo é um jogo Né, foda E já tínhamos informado tudo Quando tava acabando o jogo Eu Trinta, trinta e cinco minutos Eu desço Porque eu vou entrar ao vivo Sempre Na zona mista No programa Pra começar Quando eu tô descendo É o estádio novo do Penharon Campeão da Siglo Isso Quando eu tô descendo O elevador abriu Pra direita Era a zona mista Para a esquerda O vestiário Quando eu desço Abre a porta O Cícero Souza Me vê Aí o Cícero fala Edu Aí eu olhei Ô Cícero Fui complementar ele Aí eu falei O jogo tá bom O Palmeiras tava ganhando Virou Virou Ganhando O jogo tá bom Tá segurando Tá bem O time tá jogando bem Aí o Cícero Fica aqui Eu falei Pô, eu vou pra lá Pena que eu vou perder Os quinze minutos Aí ele falou Fica aqui Assiste com a gente No vestiário Falei Tá bom Aí o meu Operador Ficou acertando As coisas Subiu o sinal E o câmera comigo A gente assistindo O jogo aqui Daqui a pouco Acabou o jogo Quando eu virei Meu amigo Veio a avalanche Sabe aquela cena Do Cidade de Deus Que o menino Vai pegar a galinha Pega a galinha Pega a galinha Aí eu fui pegar a galinha Quando eu olhei Tinha os caras do Penharon Os caras do Palmeiras O pau, cara Começou a fechar De uma maneira Meia que E eu não tava entendendo O que tava acontecendo Eu vou te matar Ah, sei o que E eu dentro da briga Quando acontece a briga Os seguranças do Palmeiras Me jogam pra trás deles Então eu enfirei Parte da delegação Nossa Então tava dentro do vestiário Na briga Então eu vi tudo E eu ao vivo na TV A TV que eu falei Ah, tamo ao vivo A briga rolando E eles deixaram a imagem Tanto é que a nossa imagem O Rosenberg Farias Que era o câmera E o Manuel dos Anjos auxiliar Nossa equipe A imagem foi pro mundo todo E aí eu falei assim Cara, nós estamos No meio da briga e tal E aí o pau cantando E eu vi tudo Que os caras fizeram Teve uma brincadeira mesmo Os caras do Penharon E aí tinha uma régua Eles foram na maldade mesmo Na maldade Que eles, os caras do Penharon Fecharam a porta do vestiário Fecharam a porta do vestiário Os caras do Penharon vieram E também Alguns outros caras Da direção Conselheiro Cara, foi um Desceu todo mundo Pra dar porrada Ali os seguranças Do Palmeiras Foram heróis, cara O Palmeiras levou Alguns seguranças Jogaram todos pra trás E seguraram a pressão Do Penharon E ali foi Diminuindo Foi amenizando Aí, antes disso Uma parte engraçada Tem um baixinho Que viralizou até Eu chamei ele de Ivolanda É um memezinho Do Michel Bastos É Eu entrevistei o Michel No programa E falei Michel, lembra do Ivolanda Ele começou a rir O que que é esse cara? Era um diretor Lá do Penharon Que a confusão já tinha acabado Ele ficava São valentes aí Aqui não, né? Vem aqui Vem me pegar Aí os caras olhando Ele ficava pro Michel Você aí, ó Vem me pegar Vem me pegar Aí na terceira Vem me pegar O Michel Correu ele Ele sai correndo Ele é baixinho, né? Sai correndo Igual o Ivolanda E ele corre Aí os caras começaram a zoar Depois o Michel Pô, Michel Aí no vestiário A resenha era Com o Michel Pô, ia bater Só porque era velho E baixinho E o Pras Os caras zoando Calma Borra Nem ajudou o Pras E o Felipe Passou do lado E o Borra Tentando entender O que tava acontecendo E o Pras Foi Um dos primeiros É chegar no Felipe Porque ele joga Bom, aí Começa a coletiva Com esse sangue quente A semana do Eduardo Tensa Que ele corria Já de demissão É, a pressão Tava muito grande Outro cara Ele, o Roger A torcida Parecia que tava Cobrando Porque também A torcida do Palmeiras Gosta muito Do Felipão Do Vanderlei Do Cuca E quando esses caras Tão no mercado É um problema Ah, e o Eduardo Chega com o time campeão E naquela época Um alto investimento Isso Não, e ele já E com a sombra Do Cuca Que foi criado E aí Não tô dizendo Que hoje Por exemplo Esses caras no mercado Criam sombra Mas naquela época Assim E aí O Eduardo Começa a coletiva Eu fiz a primeira pergunta Ele Beleza Começa a coletiva Como sempre Fiz a primeira pergunta O outro fez Essa é a terceira resposta E a pergunta Não tinha nada a ver Com isso E aí Acho que ele tinha esquecido De falar as duas primeiras Ele veio arregaçando E eu tava aqui desse lado Igual eu tava aqui Comecei a fazer E eu fiquei olhando Aí eu tava assim Tipo Normal Vendo a coletiva Eu acho que a pergunta Foi por que o William Entrou no segundo tempo Isso Porque o William Virou O William faz Dois gols Faz dois do William E o do Mina Isso E ele perguntou Por que o William Não entrou jogando Porque o negócio Era que o Roger Guedes Perdeu posição Por causa de empresário É sei lá Um lance assim Aí O Eduardo Batista Começa a Aumentar o volume Do papo Começou a reclamar Aí ele começou a falar E eu tava assim Aí eu fui ficando meio O que tá acontecendo Aí ele bateu na mesa Edu Aí na hora que ele fez Edu Já me caguei Fiz alguma coisa Porque eu fiquei pensando Será que eu fiz alguma coisa O que será que eu fiz E eu fiquei pensando Quando ele bateu Eu falei Eu fiz Eu fiz Eu fiz 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 agora Fiz Aí eu fiquei olhando Falei O que é que tá acontecendo E eu morro assim O que que eu faço Aí beleza Aí ele foi Bateu na mesa Quando ele fala Edu Aí você foi bem Você me lembrou Uma outra história O meu Twitter Meu amigo Era só xingamento É Tá desestabilizando Palmeiras Mas muitos xingamentos Mas só hater Mas xingamento Aí o caramba E nem foi você Que tinha feito a pergunta E aí quando ele termina De dar essa resposta Ele dá mais umas duas Acaba coletiva Eu olho meu Instagram Meu Twitter Arregaçaram E o Instagram Nego xingando Eu falei assim Cara O que tá acontecendo Rapaziada xingando Outro xingando O que que tá acontecendo Meu irmão Aí eu Falei assim Cara o que que eu fiz Aí eu falei Eu devo ter feito alguma coisa Alguma merda Já Beleza Aí fui Eu continuei No outro dia Aí vem a outra história Eu tava no hotel Desço no hotel Pra fazer minhas entradas Ao vivo Até então Era a batalha De Penharó Batalha de Montevideo É Um jogo épico E tal Eu tô lá embaixo E aí eu tô pra entrar Ao vivo Vejo o Eduardo Batista Indo tomar café E aí ele me viu Ele veio Eu falei Ele vai me agredir É que você não conversou Foi o primeiro contato Pós coletivo Eu falei Vai me agredir Agressão vem agora Aí eu falei Vamos ver se ele quer esperar Eu entrar ao vivo Ou se vai me agredir Ao vivo Aí ele veio E fez falar com você E ele começou a rir Aí eu falei Pô Aí eu falei Pessoal Segura um pouquinho A minha entrada Daí eu fiz assim Quando eu fui lá Ele falou Cara Começou a rir Meu irmão Desculpa Eu me desabafei Aí eu falei O que aconteceu Aí eu falei Olha o meu Twitter Os caras querem me matar Daí ele falou assim Não Não é você Pelo amor de Deus Eu só falei teu nome Que era o primeiro Que tava na minha frente E o que eu sabia o nome Ele quis generalizar a imprensa Vocês querem Eu quero falar Eu acho que foi a matra do Juca Que foi Que chamou ele de maleável Aí ele ficou louco O que que aconteceu Eu falei Cara Aí o Eduardo Super elegante Que é gente boa demais Falei Pô Vamos fazer uma entrevista Eu conto essa história Daí o Cícero Pessoal Vamos fazer depois Inclusive depois ele fez Eu falei Tá aqui o Eduardo Batista Do meu lado Tá mais bravo Tá menos Eu te fiz alguma coisa Ele tava no Palmeiras ainda? Tava Ele começou a rir Ele cai Ele cai Depois que o Palmeiras Pergue do Isso E aí eu entrevistei Eu não sei se eu fiz A entrevista ali Ou depois Numa entrevista à TV Obviamente que sozinho Aí eu fui entrevistar ele Em algum outro time Que eu acho que ele foi treinar Depois no outro time Esporte Eu não sei se eu não E aí eu fiz essa entrevista Ele falou Pô Nunca Aí ele conta essa história Ele não tava bravo comigo Só que a torcida Acho que era comigo Cara E aí como ele gritou Eu falei Eu fiz alguma coisa Eu não tinha feito Aí cai de novo no Palmeiras O Palmeiras detestava o cara Só que aquele jogo Foi tão épico Que o jogo acaba E aquela entrevista dele Foi o momento que ele foi Mais amado pelo Palmeiras Que os caras falaram Caralho Esse técnico é rica Tá batendo na imprensa Porque o Palmeiras só deu imprensa Aí foi o momento Que ele viveu a glória Aquela noite foi o momento E aí ele falou seu nome E os caras eram Porque os caras não tão nem aí Eles só querem xingar Nesse momento Não, mas pô Eu entendi depois Os caras iam xingar Mas até você entender A história toda É difícil Mas o Roger Guedes Foi peça fundamental Pra ele ter caído no Palmeiras Eu acho que sim Porque a história Que ele colocou o Roger Guedes no banco Que aí ele não aceita E aí ele sai da concentração Que aí ele toma o trote Por causa disso Que a tal da história Do trote Que a galera alastrou ele Foi porque ele não aceitou Ficar no banco E aí, enfim Nossa, e o Roger Guedes Acabado de chegar Do Criciúma Não, não, ele já tinha jogado Em 2016 inteiro Ah, não, sim Tá, mas pô Olha quem tava do lado lá Era o Bigode Era o Michel Bass Também jogava naquela coleção Não, em 2017 Pelo menos contratou muito ele Não tem como Mas enfim Já que a gente tá falando de treta E você contou Os bastidores da Batalha de Montevideo Conta pra gente Da treta do Diego Souza Com o Domingo Você tava lá Ah, muito boa Semifinal do Paulista De 2009 Paulista, pô Essa história Domingos entra Só pra marcar o Diego Souza Ou pra expulsar Como é que foi? O Diego, cara O Diego é um dos caras mais resenhos De jogar muito futebol Ele joga muito também Muito, muito, muito Ele é o que melhor joga Muito, vai por mim Ele joga muito, né Aí o Domingos Que é um outro cara Que fez uma amizade muito legal Porque entrevistei ele No Além da Bola E fiquei amigo dele E do Diego eu já conhecia E aí Eu sabia dessa história Mas eu falei Eu vou confirmar com os caras E eles contaram Porque quando eu vou fazer entrevista Eu faço igual a vocês, meu Eu vou atrás de gente Pra pegar as histórias e tal Porque você vem com umas histórias Que o cara fala Pô, como é que sai? Então O do Domingos Eu já sabia E o Domingos falou Pô, aí eu cheguei E tal Eu entrei só pra aquilo E tal E o Domingos é uma figuraça, cara Porque ele é engraçado Fora do microfone E ele não é Ele joga Ele se transforma Mas ele é engraçadíssimo Ele é resenha E o Diego Souza Também E aí eu vou contar A história mais legal Os dois são amigos Desde a base Jogaram na seleção de base É Saíram da concentração Da seleção Pra ir pra balada Com 17, 18, 19 anos Eles são amigos Aí o Diego fala Que quando o Domingos Foi entrar Ele falou Meu, se ele vier aqui Ele vai me encher o saco E aí o Domingos vai Por que o Domingos entra? E já conhecia o Diego Daí ele fala no ouvido Eu vou te matar Daí o Diego olha e ri Se você for ver a imagem Ele ri Aí o Diego falou Que quando eles são expulsos Eles saíram E aí todo mundo ficou olhando E naquela época Cara, pra você ver Como mudou muito a cobertura A gente entrava no campo O Domingos tava dando entrevista Não foi? Apitava o jogo A gente esperava Tipo, fazia corrida Quem vai chegar primeiro No jogo do fulano É Quem vai chegar primeiro No Neymar Aí saia E a pitava É, saia uma corrida Cara, era loucura E aí Hoje não Inconcebível ter isso E aí Todo mundo foi pra cima Do Domingos Aí o Domingos Ah, entrei mesmo Não sei o que Ele tá revoltado Não sei o que E o Diego Começou a ficar pistola Porque o Diego conta Cara, o cara era meu amigo Cara E pensei Se me picou o rodo E aí Depois do Domingos Fica esperando o rodo dele Não sei se você vê É, é Ele fica assim Eles são amigos Ele tá ligado já Porque quem não sabe Da história Fala assim Pô, foi uma treta épica Não sei o que Os caras são amigos E os caras Um picou o rodo no outro Até que ele só espera E aí Essa é a história Entendeu Mas o dia Foi muito engraçado Porque eu tava O Diego Souza Ficou louco O Bruno Vicari Veio aqui Ele contou da história Do Ele contou do gás de pimenta Do gás de pimenta Ele contou do gás de pimenta Vocês estavam lá Que se tomaram Você tem história ainda Meu Deus Agora Se você não tinha motivo Pra torcida Ter um hate em você Eu vou dar um agora Que eu vou contar Eu vou contar Não, não Vou contar Mas peraí A sua ideia Que eu venho aqui Pra ser odiado Eu não vou vir mais Cadê a produção Eu não vi mais Não, não, não É que eu quero contar Uma cena que aconteceu Em Montevideo Aí anos depois Você volta pra Montevideo Final da Libertadores Palmeiras e Flamengo Eu te encontro Lá na Embaixada do Torcedor Lá na Fanzone Aí eu te pergunto E aí Edu Você acha que vai dar? O Edu olha pra mim Me fala Cara Eu acho que não vai dar Pro Palmeiras ganhar Do Flamengo não Mas foi no primeiro dia Por quê? No primeiro dia Que você me encontrou Sim, sim Porque a fase do Flamengo Era melhor Não, não E os caras tinham Muito mais torcida E outra coisa Dois Outro motivo Quando Por que que eu piso lá E falo Pô, acho que o Flamengo Vai ganhar Porque eu falei isso Pro Pedro Torre também Que é repórter do Flamengo Sim, sim Falei Cara, o Flamengo Porque eu sempre achei Que ia pros pênaltos Isso eu te falei lá, lembra? Sim Valeu ou não falei? Falei Olha assim Se for no tempo normal Eu acho que o Flamengo Tem um pouco mais de chance Mas vai pros pênaltis Aí ele Que saluco Eu falo assim Calma Mas eu vou te explicar o porquê O Flamengo tá melhor Só que eu vou te contar depois Aqui nós ficamos lá 4, 5 dias, né? Foi o tempo perfeito Pra fazer a leitura correta Porque como a gente tava fora do 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 ambiente Dos caras Do quente Lá a gente conseguiu Medir a temperatura Foi um time Que foi só pra buscar o título E outro foi pra trabalhar Pra ganhar O Palmeiras trabalhou e ganhou As torcidas também, né? O Palmeiras foi organizado O Flamenguista foi pra O Flamenguista foi pra lá Curtiu o título O Flamenguista Por isso que eu falo Que a torcida A gente tem que olhar E ter esse carinho Por todos eles O torcedor Não tem sua característica O Flamenguista Já era assim Quanto vai ser? 3x0, meu irmão 3x4x1 Irmão, 4x1 Aí quanto vai ser Pro Palmeirense? Palmeirense Aí o Palmeirense baixinho Falava assim Certo 1x0 2x1 buscar Devei buscar o 4x Sempre desconfiado, né? E aí Essa é a característica E o Palmeirense Ouviu tanto Na orelha Os 4x5 dias Eu não conseguia falar Que o Palmeiras ia ganhar Mas eu também Não falava que ia perder Tá ligado? Eu falava Velho, eu vim pra ver o jogo Aí quando chegou lá O jogo começa Só Coincide com aquilo Que eu imaginava O Palmeiras O Abel Trabalhou Muito Pra aquilo O Renato Também trabalhou Mas ele teve tanta coisa No meio do caminho Era problema médico Do departamento O time entrou Tanto é que Perdeu Os dois laterais Saem O Arrascaeta não tava 100% O Bruno Henrique não tava 100% Isso que eu tô falando Não é porque Tem gente que vai falar assim Ah, então se tivesse 100% O Flamengo ganhava Depois do que eu vi no jogo Eu também acho que não Ah, eu também acho que não O Palmeiras jogou O Palmeiras olhou E respeitou o adversário E outra coisa Sabe qual foi o mérito Do Palmeiras? Entender Que a capacidade técnica dele Poderia ser igual A do Flamengo Mas o elenco do Flamengo Era um pouquinho melhor Do dele O que faz você trabalhar Muito mais Fala, pô Eu vou ganhar dos caras Então o Palmeiras Trabalhou Pá, caramba Você olha o jogo O primeiro gol Sério, todo mundo já viu Todo mundo já falou Da jogadinha E o segundo Eu tava com o Davidson Só o Davidson Pra dar esse bote dele Que se fosse Um outro Qualquer centroavante Não ia dar o bote Ia esperar E o Pedro E aí eu falei Pô, tinha que ser o Andréas Pereira Porque se ali perde o Arão O Arão ia dar Fazer a falta O Andréas Pereira Ainda tenta dar uma corrigida Então, mas não tem como, cara Então, tem coisas que eu acho que Estão Como o gol do Breno Lopes Não era pro Breno entrar Era pro Willen entrar Sim Tem umas coisas O Abel também tem umas coisas que Só Como diz o doutor Ele é rabudo O doutor Rubem Sampaio Fala que ele é largo Mas é largo Mas trabalha pra caramba Ah, que nem, por exemplo Na SEMI Ele botar o Verão Contra o Atlético Mineiro Foi estranho Entre aspas também Porque tinha o Wesley na frente Todo mundo queria o Wesley Todo mundo queria o Wesley Ele vai lá e põe o Verão A única crítica que eu tenho O Abel A única É que ele tava Às vezes ele ficava Meio leleno No Bassano É, meu vizinho Ele queria dar porrada Na imprensa toda hora Esquece a imprensa A imprensa é chata Então, pô Deixa lá Vamos trabalhar E aí ele ficava incomodado Com aquilo Entendeu? Então deixa pra lá Vamos trabalhar Que ele é, pô Gigantesco Ele é monstro Ele é monstro Agora, pensando nisso Você acha que o Palmeiras Tem chance no Mundial Também por essa coisa De ele estudar E saber se adaptar Ao adversário Então, os últimos mundiais Os que ganharam Ganharam em uma bola São Paulo Uma bola Inter Improvável com o Mineiro Inter Mais improvável ainda, né? Uma bola Gabiru Corinthians Uma bola E tem Aí vai a frase mesmo Saber sofrer Porque esses dias Eu tava entrevistando O Chicão Ele falou assim Acabou o jogo Aí todos os atacantes felizes E os atacantes Pô, que jogo, hein, meu Se pudesse jogar Mais uns 40 minutos Eu queria os caras Nossa, os caras De dar uma morto Lá atrás Falou, não dá, cara Assim, o Everton Vai trabalhar muito A Zaga Vai trabalhar muito Mas eu acho Que a chance do Palmeiras É essa bola É uma bola É a jogada E pode ter certeza Que lá dentro O trabalho é esse Vamos trabalhar Eu acho que o maior desafio É o Monte Rui, cara Esse primeiro jogo Eu como um Palmeiras Eu ia falar isso E o Palmeiras tem esse trauma Desse primeiro jogo Eu não consigo pensar No Chelsea ainda, sabia? Por causa do Tigres Nunca fez um gol Eu vou Comprei passagem Já tá tudo reservado Mas com aquele medo De que, puta Pode dar merda na semi Tá ligado? Tem que passar pra final Passando pra final Mentalmente e fisicamente E até a torcida Cobrando muitos reforços Reforços, reforços Eu entendo Mas eu acho que tem Um lado bom De ter 90% 95% O mesmo grupo Os caras já chegam E falam assim Desliga tudo aí Telefone Vai olhar a retrospectiva Da ESPN Tomou, perdeu De não sei quem Perdeu não sei o que Não Vamos fazer o nosso aqui Uma história diferente Eu acho que aí Passa Porque tira esse peso Do Monte Rui Se não vão lembrar Do último Mundial E o último Mundial O Palmeiras Tinha a cara ali Que eu tava festejando ainda Tava mesmo ainda Com todo Se fosse eu jogador Eu tava Entrava ali Se eu estivesse no campo Já era uma felicidade absurda Fuso horário Acabou de ganhar o título Agora não Agora tem esse tempo Exatamente Um mês Tem a preparação Agora eu não sou também muito Eu ouvi uns palmeirenses Que eu tenho Amigos assim E falaram assim Pô Esse Chelsea é fraco Esse dá pra ganhar Não Calma Fraco não é Tá louco Pra mim é melhor Que o de 2012 Muito melhor Muito melhor Bom, esse time é bom Do Chelsea Que isso Mas é o trago no trabalho Vai ganhar no trabalho É, exatamente Porque é forte coletivamente Também Coletivamente Tem umas peças muito boas Que é Thiago Silva Cantê Lukaku Porra Olha esses caras O Lukaku é banco Só precisava noção Hoje ele é banco É que ele tá tretado Não, mas ele Ele tretou Porque tava no banco Mas enfim Tem que é o titular O Werner? É, jogo Não, o Werner é branco Joga aquele Herzl Como é que é? Eu acho O que ele falou também Eu concordo Tem que passar primeiro Do Monterrey Tem que ganhar esse jogo E o caso do Chelsea É essa bola É o trabalho Que vai conseguir Mas esse ano também O que vai mudar Vai ser a torcida Porque eu acho que vai muito Palmeiras pra lá E isso muda também É, o ano passado O ano passado Na última O ano passado não teve Não pôde ir Os caras não saíram do hotel Por questão do Covid O massagista veio aqui Falou que os caras Não viam a luz do dia Não conseguiam dormir a noite Porque tava no fuso ainda Os caras passavam a noite acordado Enfim E o time do Tigers Era muito bom Foi o time Mais difícil Que um brasileiro Pegou numa semifinal Do Mundial Assim, mas disparado Na minha opinião Na minha opinião Ah, tem o É porque geralmente Pegavam o Darabia Era um A ou não sei o que O Grêmio pegou O Pachuca Pachuca do México E passou Mas no jogo duríssimo Passou na Na prorrogação Na prorrogação Jogo duríssimo E agora Vamos ver como tinha Mas enfim Vamos ver Vamos esperar Vamos esperar Agora Edu Quero te perguntar Qual foi a principal diferença Da cobertura das duas Libertas Você que viveu as duas em loco ali A do Maracanã E a de Montevidéu Dos dois títulos Pra você Qual foi a principal diferença Dos dois títulos A primeira Que É a primeira Que não tinha torcida Mas outra não tinha Isso já mudou Eu acho que a torcida Do Do Palmeiras Ela Ela No último No último A Libertadores De fato Olha só Entenda bem o que eu vou falar Entenda bem A primeira O Palmeiras Estava no lugar do Flamengo O Santos No do Palmeiras Se o Palmeiras Perde do Santos A queda é muito maior Do que a do Santos O Santos foi lá Tentou Então Aí invertendo as coisas A torcida Tinha mais torcida O que também Acho que o espetáculo Ficou mais legal Graças a Deus Agora Tem pra mim A cobertura Da Libertadores Contra o Santos Foi muito especial Porque foi ali Uma das últimas Que eu fiz como setorista Então fizesse Copa do Brasil Campeão Acabou Eu já sabia Que ia sair Então pra mim Foi muito legal Quando acabou Tudo deu tudo certo Foi a primeira Que eu fiz Com o ano passado Graças a Deus Eu sou muito abençoado Pra mim que eu fiz As duas Libertadores Fui o repórter da seleção Na Copa América Com nossas transmissões todas Toda pandemia Então foi muito especial E como eu fiz a última Como repórter Na penúltima A última eu não sou Repórter da transmissão Eu só ia entrevistar Os vencedores E aí calhou de ser o Palmeiras E aí tem uma história Também boa Quando eu entro no campo Eu não podia entrevistar Ninguém depois da placa Só da placa pra cá Quando o Palmeiras É campeão Porque eu ia fazer Ou o Flamengo Ou o Palmeiras E eu tenho amigos No Flamengo também Mas no Palmeiras Muito mais Quando acaba o jogo Eu entro O primeiro que eu vejo É o Dudu Aí o Dudu Pô Edu A gente não se vê Há um ano Pessoalmente Aí pô Me abraçou Falei Pô parabéns Parabéns Aí eu falei Irmão Eu não consigo ir pra lá Quando acabar Vem pra cá E fala pro máximo De gente vir pra cá Que eu vou ficar aqui Cara foi assim Você tava atrás do gol Atrás do gol Isso Quando acaba o jogo O Felipe Melo Vem na minha frente Com a taça E o Dudu Uma galera Eu falei Pô não acredito Aí parecia que eu tava Dentro do vestiário Então eu fiz as entrevistas Todas parecidas Então foi muito legal isso Mesmo não estando Na transmissão Mas ter sido importante Também para a transmissão Fazendo esse pós-jogo Ali o pré-jogo também E já alavancando Esse momento Que você tava atrás do gol Começa a última A terceira e última parte Do Vale a Pena Pó de Porco Exato Vale a Pena Pó de Porco Parte 3 Parte 3 Essa é Eu fico olhando Tentando saber o que que é Essa é maravilhosa Tá no Instagram Vai ter que dar aumento Vai ter que dar aumento Pros meninos Garantir aumento pra vocês Tá vendo? Ele é Só tem louco aí Aí Boa noite aí Rapaziada É Vai muito difícil O que você tem a dizer Da sua partida Antes da equipe Que momento Meu Deus do céu No primeira O meu repórter Foi o Gabriel Menino Nossa Foi muito bom E agora foi o Danilo O Danilo comentou lá O Danilo é muito Engraçado Muito gente boa Nesse momento Pra mim Quando eu vou fazer a reportagem Eu me coloco muito Assim na pele do torcedor Cara eu tô feliz Eu quero ver o que que esses caras Estão fazendo de feliz E a nossa função é essa mesmo Tá no meio E tentar levar esse ambiente Pra casa de quem tá Acompanhando Pro lugar Pra as pessoas Caramba que legal E esse tipo de situação Foge um pouco da coisa amarrada Porque esses são os verdadeiros Jogadores Que né Não que fazem sentar Dá uma entrevista e tal Quando E tem o Davidson Narrando o gol Que é outra coisa Que depois ele cobre Pra fazer a tatuagem Fala Ai que ali começa o negócio Que ele foi muito xingado né Das tatuagens e tal E aí Se fizer o gol Tatua a cara do Davidson Ele falou Ai Edu Lembrando que eu tinha mandado Pra ele Falei ó Se você fizer o gol Que vai ter de cara Com o seu rosto Daí ele começou a rir Falou Ah mas não sei se eu vou jogar Tal tal Quando ele entrou Falei pro Bruno Que veio aqui O Jean Falei ó Ele vai fazer o gol Aí fez o gol Os caras olharam pra mim Falei cara Que coisa improvável Palmeiras tem isso né E aí Como eu tava atrás Do gol do Betinho O Assunção Cruz O Betinho faz o gol Tava lá Em Curitiba E aí eu falei Só falta o Betinho Fazer o gol E o Davidson Ainda bem Os caras brincaram Que ele fez o gol Em dezembro Que se ele faz em maio Até hoje Ele ia estar falando E aí quando O Davidson não dá Muito bom O cara tatuou Trinta amigos na canela Falou que não fala mais Com os dez Ele falou que tá tranquilo Não tem problema Muito bom E aí Nesse momento Antes você falou da Leila Ó a Leila pulando A Leila tava em cima Por isso que eu te falei Você tem que levar Imagens pros caras Que eles não estão acostumados Como por exemplo A Leila tava em cima De um muro E eu Leila Leila Aí ela olhou Eu falei Por favor presidente Por favor Fale conosco Mas olha Vou pedir com total Delicadeza Pra que a senhora Desça do muro Aí fui dando a mãozinha Pra ela Ela pula o muro Na entrevista Só um momentinho Eu trago ela aqui Nossa lá agora E aí ele começa O moleque começa E os moleques da base Tem um carinho muito grande Por eles Porque eles são muito Engraçados cara Então eles entenderam Esses moleques Estão vindo Muito com a rede social Fazendo Então os caras acham Tipo Pô isso aqui é legal E é mesmo cara Fugiu um pouco Adoro tiktok Dançar Fugiu um pouco Então acho que Esse é um ambiente É legal E como pra mim Foi muito especial Ver o Veiga campeão De novo O Dudu Pro Dudu É um título Muito especial Ele perdeu A chance de ganhar A primeira Com a camisa do Palmeiras Ganhou agora Então O Veiga também Jogando Então acho que É legal ver E dessas crias aí Qual que é o que você mais gosta Jogando Dentro de campo Que você acha que Tem chance De ser o Carapica na Europa Olha Quando o Gabriel Menino Me encantava muito O jogo dele Na primeira Libertadores Muito E eu falava muito Cara o Gabriel O Gabriel O Gabriel se machucou Depois foi pra seleção Perdeu um pouco Desse ritmo no Palmeiras Mas eu vejo muito potencial nele O Patrick também O Patrick me lembra muito Aqueles caras O Patrick parece que ele tem 32 anos já Joga assim né Perculidade assim Absurda Essa final ele entrou bem demais No começo não Depois que toma o gol Ele dá uma liga Não 32 Ele não tem essa idade Joga assim ó O Wesley eu gosto Que tem a velocidade Mas o Danilo Pra mim é impressionante Eu acho que o Danilo Ele pegou Entrou Ele tomou a posição No primeiro Na Libertadores E agora Cara é impressionante Hoje ele é uma peça Fundamental do Palmeiras Nós estamos falando De um cara de 21 anos Eu acho que a saída Do Felipe Mello É muito pela Como ele dominou ali O setor Mas o Felipe Mello Se ele tivesse Condição de jogo Ele seria titular né Sim E o Danilo Ia ser banco Provavelmente Não sei se seria banco Mas eu sei se Era ele ou o Zé Rafael né Acho que o Zé podia dar uma É É que ele não chegou A jogar com os dois juntos Por isso que eu deduzo Mas eu acho que Essa molecada É muito O Palmeiras tem Enfim Joias né Porque o Palmeiras Tem o Verão Que é o mais valioso Que a gente não falou E o Palmeiras passou A olhar esse trabalho Do João Paulo na base Porque independente Da gestão Se é o Paulo Se é o Maurício Se é a Leila O trabalho do João É muito bem feito É muito bem feito A captação do Palmeiras A manutenção dos caras lá Então antigamente O Palmeiras ia Nós estamos gravando aqui Começou lá atrás Com o Nobre também né Com o Nobre Então é isso que eu estou citando Mas o que eu estou falando É igual Os caras falam Ai não tem qual Para São Paulo Eu acho legal Essa resposta Nossa Copinha A Copinha está aqui A Copa São Paulo Não tem nenhuma importância A Copa São Paulo É um torneio Muito importante Tradicional Para o futebol Mas a revelação Ela é Tem time que fica Em quarto lugar No campeonato Só metade do time Vai para o profissional O campeão Vão dois Você quer ser campeão Ou você quer revelar mais Então a revelação É isso Então a Copinha Que eles falam Para mim São dois títulos Duas Copinhas Que ganharam Com essa molecada Com certeza E quer que eu te falo Vamos também puxar um pouco Do mérito Para o próprio Vanderlei Porque o Vanderlei Precisava ter o Vanderlei O Danilo Quem lança é ele O Vanderlei Luxemburgo Eu estava lá Na Florida Cup Ele chegou para mim E falou assim Cara Eu vou ter que lançar Os moleques Mas eu falei para o Maurício Eu vou lançar Eu vou lançar Eu não tenho medo Você sabe que eu não tenho medo Eu vou pôr Ele coloca Olha o time É assim O time é moleque Mas é que foi meio Como uma obrigação O Palmeiras O Palmeiras vira o ano Com a torcida já em cima Tipo Tem que dar chance Para os moleques Mas o Vanderlei Tinha casca Para às vezes Colocar Bancar um medalhão Ao invés do moleque Como ele fez Ao contrário Vou pôr um moleque Com certeza Ele põe O PK Bateu o quinto pênalti Contra o Corinthians Depois daquele Todo histórico De a gente ter perdido O título Contra o Corinthians O Jailson avisa Que ele vai meter no ângulo O Lúcia não sabe O Lúcia Sério Tipo O Jailson fala Ele vai meter no ângulo O Lúcia não passava Nem o Wi-Fi Você falou do Jailson Só mandar um abração Para o Jailson Nossa Esse é monstro E esse teve resenha Esse é resenha Esse é muito bom Eu não dava entrevista Para ninguém Só para mim E para o Ratinho Falei para ninguém Para você E para o Ratinho Era mó legal Só para o Edu e para o Ratinho É sério É legal Porque um dia O Luan falou assim Para mim Você marcou com o Jailson Ele vai gravar teu programa mesmo Meu Vê direito Ele dá entrevista Aí o Jailson Veio descendo Jailson Você vai fazer mesmo E aí ele Luan Vou fazer Eu só dou entrevista Para o Edu e para o Ratinho Tipo É mó engraçado Acho que tem que trazer ele aqui Para o Podpor É difícil Mas vamos tentar Quer que eu te falo Vou falar uma coisa Para vocês dois O Jailson Ele tem uma importância Muito grande No ambiente do Palmeiras E o Jailson Que pagou O tratamento dentário Do Hendrick Do pai Do pai do Hendrick E o Jailson Acolheu os caras Então eu acho Que é importante Porque o cara É profissional O cara é goleiro O cara podia Ah família Isso aqui não é meu dever Mas ele olhou Para o menino O Becharela era muito querido Muito muito O Dudu Os caras amavam O Doutor veio aqui E falou que ele era Aquele cara Que alegrava o ambiente Como é que é que ele falou O boleiro raiz Chegava pelado Ficava zoando geral Eu acho que essa coisa Do pelado Eu não queria ver Mas Estava para animar Estava para animar a galera Agora Me conta como foi O encontro seu Com o Deivinho Lá na série Deivinho muito bom Conta a resenha Como foi Lá na Bahia Na Praia do Forte Eu estava na Praia do Forte É muito flamenguista No hotel lá Não Não tinha muito não Pelo menos Com a camisa Como estava O Montevidão Não Aí Eu estava no hotel E aí lá O hotel que eu fui Não vou falar o nome Para não fazer propaganda Se quiser Patrocinar os moleques aqui Opa A gente fala o dia inteiro Aí Eram dois Um que é Tudo inclusive Mas um com bebidas Nacionais E o outro internacionais E aí eu fui lá E tal E eu estava De um lado Ele estava do outro E aí eu estava lá Um dia E um garçom Viu para mim O Edu Sabe quem está aí? O Daverson Aí eu falei Daverson está aí? Ele está Está do outro lado Aí eu falei Beleza Aí eu falei Pô E aí por coincidência Eu tinha um jantar Do lado dele lá Aí eu falei Pô Vou lá Aí eu mandei mensagem Para ele Chegou uma imagem aqui Para mim muito forte Você zoando Aí no hotel Comecei a sacanear ele Pô Está de brincadeira Que você está aí Está aprontando Não sei o que Aí você está na Bahia Na Praia do Forte No hotel tal Daí ele Como você sabe? Aí eu falei Pô Ele posta tudo Você acha que não é? Aí eu falei Eu estou aqui também Pô Onde você está? Daí A gente jantou Pô Foi muito legal Porque quando eu encontrei Com ele Ele estava com a esposa E aí ele ia Para os Estados Unidos E depois para o Rio Nós jantamos Ficamos lá Depois jogando sinuca E ele é muito O que eu gostei Eu acho que Foi bacana Ele ter feito o gol Porque é um cara Improvável E um cara Que sofreu muito Mas muito Ele era o mais Odiado Criticado Disparado Mas muito É outro cara Que eu tenho uma Belíssima relação Ele foi para a Espanha Na pandemia Braba mesmo Porque graças a Deus A gente vai passar por isso Todo mundo vacinando Não tinha nem vacina Na época A gente ficava muito mais Em casa E aí eu gravei um programa Chamava Fala Comigo E eu ligava para os jogadores Para fazer coisas inusitadas Então o Zé Roberto Me passou um treino fitness Eu quase faleci Em 20 minutos Foi um Um hit É Não precisei nem fazer o check-up Do coração Já ali Eu já testei E com o Davidson O Davidson faz aniversário Dia 18 de maio E eu faço dia 11 E aí a gente Eu comprei um bolo E cantamos Parabéns virtual Sabe? Com um chapéuzinho Então Foi bem legal E o Davidson Sempre foi esse cara Até quando fez o gol Do Campeonato Brasileiro Ele cantou o Belo Cantou Ele é muito engraçado Ele fora de campo É figuraça Ele é o doido do bem É engraçado Aí ele falou Ele já tinha me falado Lá no campo Quando acabou o jogo Falei Parabéns Pelo título Porque assim Quando ganha Eu acho que o repórter Alguém que está ali Se está fora do ar Você tem que dar os parabéns Quem ganhar Se o Flamengo tivesse ganhado Parabéns Porque eu acho que O cara ganhou um título Parabéns Aí você entra no ar Vai fazer E aí eu falei Parabéns Você merecia muito E tal tal Ele Edu Quando a bola sobrou Eu falei Não é possível Que Deus vai ser tão generoso Fiz o gol Cara Eu não estou entendendo até agora Fiz o gol Os caras me amam Mas também se eu perco Você perde E a gente perde o título Ele está fudido De um jeito Ele não precisava em São Paulo mais Nossa Ele ia estar fudido Nossa A própria finalização É toda estranha Se a bola bate no pé E o travessão O mérito dele Foi ter batido forte Então tirou muito E ele olha pro canto E chuta aqui Tenta dar uma enganada Nossa Deixa eu contar rápido Uma história Que senão eu vou esquecer Do seu Panza Seu Panza era um Preparado Que se não eu esqueci Ficou no tempo Ficou no tempo Ficou no tempo Seu Panza A gente trabalhava lá no Palmeiras E aí o seu Panza Era um roupeiro Do Palmeiras Bem velhinho Ele ligava O compressor Puta barulhão Assim pra limpar As chuteiras E aí a gente fazendo entrevista O seu Panza Com o negócio ligado Aí um dia O seu Panza E ele era meio surdo Seu Panza Seu Panza Ele olhou Desliga aí Seu Panza Tô trabalhando ele Eu também E ficou lá O Marcão Amava ele Marcão Sergão Ficava toda hora Brincando E esse cara Olha o seu Panza Olha o seu Panza A última A última A última do seu Panza Ele falou E a última do seu Panza Ele falou Pô Treino de finalização Daquele Palmeiras Sei lá 2003 2004 Sei lá quando foi Seu Panza Dentro do gol Dentro do gol Da academia de futebol E aí Veio que cochilando Esperando o treino acabar Pra ele trabalhar Aí o Sérgio Ia lá fazer uma defesa Treino da finalização Aí sai daí seu Panza Sai dentro do gol Seu Panza Vai se machucar Aí o Marcão Sai do seu Panza Vai se machucar Aí o Diego Cavalieri Sai seu Panza Vai se machucar Tá dentro do gol Por quê? A bola vai pegar no senhor Aí ele fez assim Que bola vai pegar em mim? Esse time é tão ruim Que o lugar mais seguro Nesse treino Aqui é aqui dentro do gol A bola não vem nunca Aqui dentro E ele continuou sentado Tomando um copo Cara o Marcão ria Aí começou a rir Sai daí seu Panza Aí o Marcão tirou O seu Panza Cara o seu Panza Tem muita história Ele entregava Lembra do Florentino Que faleceu? Faleceu também Florentino foi pegar Um material dele Aí o seu Panza Deve pra ele Esse material Falou Aí olhou pro Marcão Aí o seu Florentino Falou assim Não, não Quero aquela chuteira Aquela que você guardou Ele tinha cinco chuteiras Lá dentro Aí Pegou a chuteira Trocou Deu pra ele Aí virou as costas Ele fez assim pro Marcos Não joga nada Tem cinco chuteiras Cinco chuteiras Não joga nada Fraco Fraco Pra caramba Esses caras Os caras mais da hora Que tem Fraco Pra caramba Ele faleceu Será? Faleceu Seu Panza Faleceu uma pena Mas ele já tava Velhinho na época Seu Panza É uma figura Eu não cheguei a conhecer Infelizmente Não joga nada Tem cinco chuteiras Mas Edu A gente viu aí Você com a Tchaleila Lá no Uruguai Queria Sua opinião Você que já entrevistou ela Diversas vezes Como patrocinador E conselheira Agora Queria saber O que você acha Desse Que você está achando Desse início dela Como presidente Se você acha Que vai dar certo Ou não É muito cedo Como você tá vendo aí Eu acho que ela tem Eu acho que ela tem Uma chance De continuar O que o Paulo e o Maurício Fizeram Mas ela tem chance De dar o salto De qualidade Eu acho que ela Não pode confundir Com o patrocínio Ela como patrocinadora E a presidente Por quê? Porque o presidente Tem que tomar medidas Impopulares também É difícil E a patrocinadora Você Como é que ela vai lidar Por exemplo O aporte financeiro Ela tem que também Já ter esse planejamento Bom, esse ano Eu vou ter que pôr tanto Então é uma relação Que ela tem que saber Administrar É, mas ela tem que saber Administrar E certamente vai ter Gente competente do lado Que eu acho que aí É o mérito dela Ela está se cercando De gente competente Na administração Boose continuou Que é uma sequência De trabalho Eu acho que assim Por mais que tenham Acontecido ruídos Rupturas Com a gestão do Palmeiras Ela é linear Então ela teve o Paulo Maurício era o vice Saiu o Paulo O Maurício continua Mas o vice Continuava o Buose E tal O Buose saiu O vice da Leila É o Buose Então A estrutura A base é a mesma O Cícero Souza É super importante Na engrenagem Continua Ele continuou Ele estava falando Que ele ia sair Então mudou a gestão Proposta da CBF Parece Mas acho que não vai sair Então muda a gestão Do diretor de futebol Mas você tem uma base Sendo feita Eu acho que isso ajuda Porque o Palmeiras Era muito assim Virou o ano Passava o rodo E entrava tudo de novo A cada três anos Você começar A cada dois anos Então Rolou um bafafá agora Porque trocaram Algumas peças Do pessoal de marketing E também O do Emitiram o Costes O locutor Do Allianz Parque Em relação a isso O que você achou Da atitude dela Eu acho o Costes Muito bom né Acho que era uma identidade Muito forte Marketing também Fazia um trabalho Muito legal E as meninas Que foram até desligadas São as meninas Que fizeram um vídeo Do Smith O vídeo mais legal Do Palmeiras Nos últimos anos Da apresentação Mas são escolhas Eu acho que toda vez Que muda Tem gente que vai É normal É que pra quem Não sabe Acha que Pô Ela quer Mas eu acho que Ela tem chance disso De fazer uma Uma gestão Eu torço muito Pra que ela continue Fazendo a gestão E que também E aí eu vou falar Uma coisa É importante Que tenha O tato Pra administrar O Palmeiras O todo O conselho O conselho do Palmeiras É difícil Nossa É duro É duro ali A relação com o torcedor O torcedor organizado Também Porque eu acho Que você tem que entender Como tudo vai Não tô dizendo Pra não ter relação Tem que ter Então relação Acho que desses Três pilares Que você citou Com a organizada Nunca vi uma presidente Ou um presidente Tão junto Com a maior organizada Do clube Eu nunca vi Tem que saber lidar Tem que ver Até que ponto vai Então Mas eu acho que tem que saber lidar Você tem que saber Qual é a relação Eu Eu Eduardo Nunca gostei de Torcedor organizado Em qualquer clube Indo lá cobrar jogador Indo alpinar Esse aqui Esse aqui Não Mas você tem que saber lidar Entendeu Como eu já vi Diretor Não no Palmeiras Mas em outros clubes Que o cara O bicho tava pegando Ele mandava a torcida Dar uma prensa lá E não faz de conta Que eu não vi Entendeu É cara É difícil É bizarro Das duas formas E a pergunta É de um milhão de dólares A pergunta que Não parou de fazer A Leila vai Ou não Trazer um camisa nove De peso Ué Não vai trazer aí O cara do bairro Valério É Tá negociando né Já vi falando Que agora vamos Atrás do Agostinho Alvarez Do Penharol Todo dia É um cara É que o Leverkus Vocês sabem melhor Melhor do que eu Nessa época do ano O que mais rola A especulação Mas o Valério Ele quer vir O problema Tá sendo com o Bayern O Bayern não quer liberá-lo Por empréstimo E quer muita grana Enfim Eu acho que A parte financeira Que tá pesando Só que a grana Que eles querem É menor Que o Inter Pediu pelo Yuri Alberto Acho que são Cinquenta milhões de reais Deve ser oito de euros Eu gosto do Yuri Como eu gosto do Navarro Eu acho que o Navarro Vai ajudar Eu também gosto dele Mas será que o Navarro Tem pra esse ano Pelo menos Tem cancha Pra chegar e ser o cara Mas a gente tá falando Sempre desse nove Precisa perguntar Pro Abel Se ele quer jogar com o nove Porque a impressão que eu tenho É que ele não quer jogar Com esse nove É Pode ser que ele traga Um Alário E o Rony Se é titular Pega os últimos jogos Decisivos do Palmeiras Não tem o nove Com o Abel Não tem Ah, tem a primeira Libertadores Com o Luiz Adriano Mas mesmo o Luiz Não era o nove O Luiz recuava E fazia armação Precisa ver se o Abel Quer jogar com o nove Sim Porque, vamos lá Vamos pensar agora Fazendo aqui o outro lado Do balcão O Palmeiras A torcida Que é tanto Um nove Um nove Um nove Um nove Né O nove Quer jogar no Palmeiras Mas você acha Que se fosse tão urgente Do jeito que o Abel Tem moral hoje E a Leila Com a verba Se fosse tão urgente Eles não iam pegar E falar Quem é o nove Que você quer Pô, tá aqui O Diego Costa Tá no mercado É o nove Por que que não Foram atrás do nove É que parece Que ele não encaixa No perfil Que o Palmeiras quer Que aquele jogador Jovem Com Com uma possibilidade De retorno financeiro Mas se fosse urgente A questão do nove Ele vinha Como quando era urgente O nove Nove Não vieram o Borra Davidson De uma semana pra outra Eu tô com essa ideia Isso não é possível Eu acho que assim Que o Palmeiras Obviamente E não quer dizer também Que se vir Vai jogar É Porque o futebol É muito provável O Borra O Palmeiras gastou Dez milhões de É A coisa não deu certo Foi ele Ele foi lá buscar o Borra Ele pôs Eu não fui Eu não fui Mas eu queria ter ido Mas eu não fui Ele mora o Bet É Mas eu acho que assim Que o Palmeiras Obviamente o Palmeiras Tá atrás de um nove Isso é público A Leila Já falou disso algumas vezes Só que também Não quer Abrir as pernas Pra esse nove também Quer trazer Mas não quer também Pagar Se fosse urgente Eu acho que ia pra cima Será que ele No Mundial Claro que não dá pra saber Quem que vai ser o nosso nove lá Eu acho que não vai ter nove Vai ser o Rony Vai ser o Davidson Vai ser o Navarro Pra mim ele vai jogar igual Na final da liga Só que Scarpa Dudu e Rony Scarpa pela esquerda Jogando de lateral de novo Contra o Moutinho não Mas contra o Chelsea Talvez sim Não sei Depende Aí E o Rocha no lugar do Mike Óbvio Sim Já que o Mike jogou bem Muito Nossa Que jogo do Mike Ele me surpreendeu muito Na final Jogou muito bem Ele foi um dos que Mais que mim Eu não acho que não Eu também Eu gosto dele Eu gosto dele também Pega não Mas Agora Indo pra parte final aqui Do Pó de Porco Com o Edu de Menezes Muita resenha Eu quero falar De uma resenha Que um Último convidado Do Pó de Porco Pediu pra gente Te perguntar Felipe Facincani Meu Deus do céu Mas ele veio vestido aqui Veio Ele pediu pra você Contar como foi Quando vocês encontraram Um ex-atacante Do Corinthians Na Love Story Eu não Você, Marcio Spínpolo E Felipe Facincani Na Love Story Conta o histórico Olha, deixa eu falar uma coisa Primeiro Agradecendo Por lembrar esse período Faz muito tempo É Quando eu era solteiro Era solteiro Não é de agora Gente Eu fui poucas vezes Nesse local perigoso Não Eu ia Poucas vezes Uma vez por semana E aí Mas eu não lembro De conta Que atacante Que foi Dinei Ele falou Vocês encontraram Dinei lá Ah, eu não encontrei Eu não tava nesse dia Juro por Deus E ele tava E ele tava acompanhado Não, eu não tava Não tava Da Carol e da Ju Não, nesse dia Eu não tava Eu não tava nesse dia Deve ter feito uma confusão Eu devo ter ido Outros dias com ele Você vê que eu não nego Que eu fui Mas essa história O que eu lembro Já vi muitos atletas lá Mas esse dia não Já pegou umas baladas Com os caras do Palmeiras Já, Edu? Não O que eu me lembre Agora pode ser que Não, já encontrou Encontrar? Já encontrei Vários E os caras se escondem Ou chega aí Que tal? Eu tô fazendo a mesma coisa Que ele na balada Igual uma vez Eu tava na balada Aniversário da minha mulher E eu tô na balada Ali, né Aí, tipo Era um barzinho Na verdade Com Um deckzinho tal Um barzinho tal E ela falou Eu ia fazer um jogo Palmeiras E São Paulo À noite O jogo era Nove da noite E era aniversário Dela À tarde Aí eu falei Bom, eu vou no aniversário Não bebo Fico lá Acompanho E depois vou trabalhar Ó, beleza Aí eu tô lá Sem beber Bebendo aguinha Normal Todo mundo lá na festa Aí fui ao banheiro Um cara veio e fez assim Ó Não vai trabalhar não? Nossa, os caras são chatos, né, velho? Então, só pra você ter ideia Imagina os jogadores Imagina os jogadores Jornalistas, os caras Fala assim Ele não vai trabalhar não? Eu falei Você é do RH? Aí ele falou assim Não, não É que o cara sabe Você não vai trabalhar Eu falei Vou trabalhar Muito sem nós Hoje no Morumbi Por isso que eu tô bebendo água E tal Aí ele falou assim Ah, bom Eu falei Fica tranquilo Daqui a pouco eu vou embora Eu vou te avisar Aí o cara ficou olhando a minha cara Aí eu fui ao banheiro Saí Daí eu tava indo embora Falei Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Quando eu tô saindo Quando eu tô saindo Eu fiz assim O cara tipo Quatro meses pra frente Ele olhou e eu Já tô indo Aí ele foi Aí o pessoal que você tá avisando ele Eu falei Não é que ele me perguntou Se eu não ia trabalhar Aí eu falei Inclusive depois você me manda um recado Que você me viu na TV Aí no Instagram Era umas nove e pouco Começou o jogo Ele Acabei de te ver mesmo Você foi trabalhar Falei Não, tem que entrar Os caras são chatos demais Eu boquinhava já Pelo amor de Deus Mas esse dia eu não tava Mas eu já fui lá muitas vezes Inclusive Esse É um momento perigoso até Mas Esse pessoal A gente ia nesse local Esse local a gente ia muito E quando eu entrava Era moleque Pô, solteiro Eu entrava os caras Eu e mais uns dois repórteres aí Que do E os caras anunciavam Anunciavam o nome Ah, tá entrando aqui Eduardo Veneza Eu achava sensacional Era o auge Era o Maracanã aplaudindo Os caras se escondiam Aqui, ó Sentiam Ah, várias vezes É o auge, né, cara? Puta, que bom Ó, vou contar uma outra boa Que eu lembrei Estou lembrando de muita história Não, não, vai Lembra daquele Palmeiras Palmeiras campeão Paulista 2008 Aí o Kleber Gladiador Me contou uma boa O Kleber foi um dia No resenho Eu falei Kleber, conta todas as histórias Mas não conta o nome Das pessoas Aí ele, tá bom Quando você conta o nome Pode ter processo Não, não, beleza Aí ele Primeira história Não, aí uma vez Chegamos eu e o Leandro E o Valdir Na segunda ele Ai, meu Deus Aí eu mandei mensagem Mas ele Nem viu No final ele viu E caramba Mas eu falei muito nome Eu falei Ah, só os 15 Aí aquele Palmeiras de 2008 Os caras foram Time jogando bem Bem, bem Time bom Bom, aí o Vandelei falou Bom, aí o Vandelei falou Ó, todo mundo Vamos se concentrar O hotel era lá no Imbi Lembra? Ah Aí ele falou assim Ó, o time Nós vamos pegar o ônibus Todo mundo aqui Ó, não vai ter concentração Nós vamos jogar domingo Só vamos pegar um dia de concentração Na verdade Então todo mundo se apresenta aqui No sábado Às 18 horas Tá bom Os caras fizeram o quê? Churrasco sábado Na hora do almoço Fizeram uma baita festa Numa casa lá E no Ibirapuera Aí beleza Os caras fizeram a festa E tal Quando eles Não olhou Falou Pô, tá na hora de se apresentar Os caras voltaram Pra ir pra se apresentar Na academia E aí já era uma Pô, vai, não vai Vai, não vai Um queria ficar Outra Puxou todo mundo pra entrar Eles chegaram na academia E ninguém queria ir pra concentração Pô, vamos voltar pro churrasco Vamos voltar pro churrasco Aí os caras Ah, não, não Vamos voltar pro churrasco Não, não, não Aí entraram no vestiário Se arrumaram Então entraram no ônibus Aí O Kreber não falou Os nomes dos caras Mas uns três jogadores Falaram Quer saber? Vamos voltar nesse churrasco Aí tinha um elenco Todo dentro do ônibus Cara que nunca tinha ido Não tinha ido no churrasco Aí os caras Cê é louco Como nós vamos voltar? Ah, tem que estar lá no hotel Às 19 Vamos dar uma passada Lá chegar no motorista Ó, motorista Passa lá no churrasco Nossa Todo mundo Aí foram com o ônibus Do Palmeiras Dando ré Pi, pi, pi Na rua Desceram É, voltaram pro churrasco Pessoal É Voltaram Tomaram mais uma E entraram no ônibus E foram embora E esse time foi campeão Esse time já tem muita resenha Foi jogar em Bragança O time E o Vanderlei ficou bravo Nesse mesmo tempo E o Vanderlei tava pistola Com os caras que tinham descoberto Pô, vocês fizeram avacalhar Foram com o ônibus Do Palmeiras no churrasco Vocês tão tudo louco Não sei o que E o Kleber contando Contou isso no Além da Bola No programa Aí ele primeiro falou assim Aí, Edu Nós vamos jogar em Bragança Primeiro tempo 1x0 o Bragantino 2x0 Aí escanteio Gol do Nunes Filha da Escanteio Aí o Ele falou que encostou no Marcos O Marcos falou Não podemos Temos que virar isso aqui Senão esse ônibus Vai ficar pesado Aí os caras foram lá E tum Viraram 3x2 Não, virou Acho que foi 5x2 Graças Ele falou assim Graças a Deus Senão essa história do ônibus Ia ser um Uma Ia vazar, né Ia vazar, né, cara Nossa Genial Agora, Edu Quero que você conte Qual foi a resenha mais engraçada Que você viveu na academia de futebol Foi a mochilinha de Leãozinho do Tietê Aquela Aquela é boa, né Aquela ali é muito O Tietê até hoje Ele sabe Ele é da moda Ele é da moda Ele merece É um cara espetacular Mas aquela lá Realmente foi uma quebrada bonita Acho que a melhor história Melhor As melhores Mais engraçadas Que eu vivi no Palmeiras Foram com o Palaya Que aí você já quer contas do Palaya Isso A primeira O Palaya Tinha uma mesa Na Na academia de futebol Sabe aí embaixo Quando você entra na academia Aquela mesa de baixo Que tem os sofás Antigamente as entrevistas eram lá E tinha uma mesa de vidro E aí você colocava todos os microfones E rádio ficava Um de cada Tipo, é a menor a quantidade Dois de cada lado Esticando o microfone E as TVs com Nas câmeras Na frente O Palaya Entrou E viu os microfones assim Ele foi apresentar o Joino Nossa Aí ele pegou O microfone aqui Aqui é o microfone Aí ele fez assim Olhou, olhou Aí ele pegou um microfone Era do Terra Aí ele fez assim Olá pessoal Estamos aqui hoje Para apresentar ele Sérgio, Joino Tipo, o microfone é do Terra Aí todo mundo Dá o microfone aí E ele, o que que tem? É do Terra Ó, tá Aí ele deixou o microfone Aí ele, ó Então o time O Joino Apresentou o Joino Aí quando acaba a apresentação Ele, só um pouquinho Gente, antes de vocês perguntarem O Joino tem que falar Com uma pessoa no telefone Daí ele liga Ô César maluco César, pera aí um pouquinho Fala com o Joino aqui Joino Você acha que o Joino Em geral Em geral vem da cena César maluco César maluco Fala com ele Aí o César Deve ter falado Pô, boa sorte Foi um dos atilheiros Ídolo e é mesmo Aí o Joino Ó, graças, graças Entregou ele Ele é bom, né Ele é muito espontâneo Ele fala muito Você vê como ele tem Personalidade e tal Aí saiu Aí todo mundo começou a rir, né Aí o Joino lá respondeu Aí tem a da auto-entrevista Nossa A auto-entrevista A gente fazia A entrevista Embaixo das escadas Que dá acesso agora Pra esse segundo andar Lá tinha um Cantinho Que fazia sempre rádio lá O Palaya Contratou uma assessoria Pra ajudá-lo A assessoria fez muito bem O trabalho dela De fazer Um media training Deu um papelzinho Pra ele estudar As pautas e tal Ó, vão perguntar isso Você pode responder isso Podem perguntar isso Vão responder isso Porque é assim que faz o treino Beleza Aí ele Chegou atrasado Nem fiz o media training Falou, imprime isso aqui Comprimiu Pegou E foi Aí ele Com o papel E foi lendo Eu vi Ele tava lendo assim O papel E o mundo estranhando Estou esperando ele E eu tava ao vivo No Globo Esportivo, né Aí eu falei assim Ó, tá chegando o Palaya aqui Vamos acompanhar Aí quando Eu falei Vamos começar a entrevista Do Palaya Tal, Palaya Aí ele falou Não, não, não Não, não Não quero que vocês perguntem Não quero Eu tenho aqui O que vocês vão perguntar Eu já tenho ideia Já tenho ideia Porque eu já tenho ideia Eu anotei Aí ele pega o papel E faz assim É, Palaya O leão disse Que o Gamarra É um zagueiro Nota 5 Você concorda? Daí ele fecha Olha, realmente Ele mudava a entonação Que é uma das coisas Mais legais do mundo Aí ele abria de novo Será que a gente consegue Achar esse vídeo? O Palmeiras Ah, tem Aí ele faz assim O Palmeiras Mudou a sua característica Daí ele guardava Olha, o Palmeiras Tem uma ideia Aí, cara Eu comecei a Pra não rir Eu comecei a abaixar a cabeça Assim, eu falei Não é possível, cara Aí eu fiquei assim Daí eu comecei Só que Todo mundo tava de cabeça baixa Então eu olhei Quando eu fiz assim, cara Aí a vaca de uai Começaram a rir Aí começou Aí o Palaya Acabou a entrevista Não, foi bom Foi bom E saiu O cara virou aqui Uma auto-entrevista E ficou A auto-entrevista Agora a melhor dele A melhor Essa é sinistra Essa é sinistra A melhor Eu contratei um lateral Direito pro Palmeiras E foi um bom lateral Não foi qualquer lateral Aliás, eu queria que vocês agradecessem Porque eu contratei um lateral Muito obrigado Muito obrigado Eu e Fred Júnior Os dois Estávamos acompanhando O treino de finalização No Palmeiras O Palaya veio Com o seu belíssimo terno Então diretor do Palmeiras Com uma reguinha aqui Ele dava reguinha e bala pra gente Olha, eu já te dei uma régua Era Palaya Imóveis Que era a empresa dele Aí eu já peguei a régua Essa semana A Palaya Vou ficar com a baninha E tal Aí ele, ó O time tá bem esse ano Eu falei É, tá bem Aí o cara cruzou Cruzava a bola muito alta Pô, toda hora alta Errava ele Precisava de um lateral direito Cara Lateral direito Tá ruim o mercado Aí eu olhei pra ele É, tá ruim Aí o Fred olhou Pô, tá mais Aí ele falou assim Fala uns nomes aí de lateral Vocês querem falar uns nomes? Aí eu falei Ó, fala aí Eu acabei de entrevistar O baiano tá no Boca O Boca não vai ficar com ele Aí ele É mesmo? Mas ele tá bem lá? Eu falei Não, então Ele tá bem Eu tô jogando Mas não vai ficar Aí o Fred falou Inclusive eu fiz matéria também com ele Eu tô com o celular dele Aí Tá com o Tato aí Baiano e tal Aí ele falou assim Marca aqui Num papel Um telefone do baiano Aí marcamos Marcamos Nós deram assim na mão do palanha Ele guardou assim no bolso E ficou lá mais uns 5 minutos E saiu Aí no 3 dias 2 dias depois 3 dias depois Ele vem andando lá de baixo Aí faz assim pra gente Ó, tô contratando o lateral Mas não posso falar quem é Mas não posso falar quem é Uma semana depois O baiano lá Aí eu falei Cara, contratamos o baiano Aí o baiano Contamos isso pro baiano O baiano Quem é Ai você vem falar que não era Vardes Essa época Pelo amor de Deus Maravilhoso Era o futebol raiz Fred Junior e Eduardo Jimenez Era o scout do Palmeiras Não, mas era Mas tinha mais Mas É Os clubes também eram diferentes Sim Assim, não era tão Profissional É que profissional Não sei se é a palavra É que não É que os tempos mudam, né É, era profissional pra aquela época Entendeu Hoje já é uma coisa que mudou muito Mais estruturada talvez É Mas mudou bastante Do que era Agora, antes da gente finalizar O programa aqui Edu, agora eu vou te complicar Porque você Eu sei que tem muito amigo Jogador do Palmeiras Eu queria que você escalasse Os 11 melhores Que você viu jogar Nesse tempo Como setorista Vai, nem Nem Da vida Não, mas da vida Acho que era mais fácil Então vai Da vida, vai O que eu tenho aqui Antes que isso aqui Não, mas essas coisas Vão mudando, cara Não é assim Você vai atualizando É tipo bombapete Palmeiras ganha um título Você vai, atualiza É que pro Edu Não mudou nada Vocês estão me pressionando Eu estou buscando aqui Pode vai falando Vai me pressionando Mas antes do Edu responder Eu quero dar dois recados aqui Novidade pra esse ano de 2022 Podporco está junto com a Aurelo Então baixe a Aurelo No seu celular aí Pra escutar o Podporco Porque lá A gente vai Soltar a resenha completa Kim Com o Nupic Pra quem não Desculpa, intrometer Pra quem não sabe A Aurelo é um aplicativo De Uma plataforma de áudio Focada em podcast Então lá tem muitos conteúdos legais E nós estaremos lá Com Séries exclusivas Textos também E vocês poderão nos apoiar lá Apoiar nosso podcast Então quem Teremos três planos lá E cada plano contempla Até Nossos seguidores participarem Aqui do Podporco Mandando perguntas Participando do roteiro E até quem sabe Sendo convidados Pra assistirem O Podporco em loco Aqui um dia Então baixem a Aurelo Sigam lá www.orelo.cc Barra Podporco Vocês vão ver lá os planos E nos apoiem Que a coisa tá crescendo Cada vez mais E também a nossa brejinha Patuá Que Eduardo de Menezes Vai ganhar duas Pra levar pra casa Ah é? É seu Ah muito eu ia pedir Não A gente vai A gente vai te dar ali Num kit bonitinho Eu gosto Mas sigam a Patuá Cervejaria Façam a A nossa Alegria É Façam a nossa alegria Compra a cervejinha aí Depois a gente te dá Umas pra dar Pra um tal de Ale Oliveira Que a gente sabe Que ele gosta disso aí também Mas Tá bebendo muito Mas só duas Não vai dar nenhum cheiro Não Do tamanho Ele tá tão Ele tá bebendo tanto Que o tornozeiro dele Tá tão inchado Tá parecendo aquele pão sovado Da Seven Boys Sabe? Falei pra ele E tá jogando futebol Ele foi jogar futebol Comigo uma das últimas vezes Antes da pandemia Aí deram um lobby nele Eu olhei pra ele E falei Você não pegou? Ele falou Eu venho aqui pra jogar Não pra correr Falei Beleza Ó Eu tenho aqui o time Vamos lá Porque aqui já tá anotado Então eu venho Preparado Quero ver Quero ver Ó Eu vou escalar os que eu vi Tá bom Eu tenho 40 anos Beleza Não trabalhando também Mas enfim Então desde que ano Pra frente que você conta? Não, 81 eu nasci 82 Mas de ver mesmo 88, 89 Boa Só pra galera ficar sabendo É que vocês pediram O Palmeiras, né? Tá bom Vamos lá Eu tenho o do Rio Branco Aqui que é meu time Se quiser também eu faço Tá bom Mas ó Marcos Goleiro Cafu Na lateral direita Aí cara Tem uma dúvida aqui Que eu tô atualizando aqui No momento É Kleber Kleber eu vou pôr É Klebão Agora eu tô numa dúvida Entre Antônio Carlos E Gustavo Gomes Zago GG Mas eu acho que eu vou pôr o Gustavo Gomes Porque ganhou um pouco mais De títulos Igual o Kleber É a minha diferença Quanto Antônio Carlos Roberto Carlos Embora o Júnior tenha jogado muito Queria pôr o Júnior aqui também No banco Mas acho que talvez Pela maior identificação Pelo São Paulo Não, mas o Júnior Mas o Júnior jogou Jogou mais com o Palmeiras Ele é mais identificado Com o Palmeiras Eu acho Será? A disputa é boa É que ele foi campeão mundial A disputa é boa Vamos lá César Sampaio Meu Deus do céu Que jogou o Sampaio Eu vou pôr só um volante Tá bom Tipo ofensivo É Que isso aqui Igual aqueles Eu nem ia pôr volante Às vezes os caras falam Ah, eu sou palmeiras De todos os tempos Ah, Demir da Guia Vai me ajudar na marcação Não vai Então Mas o cara põe Meio de campo Então vamos lá César Sampaio Aí eu vou pôr Alex Rivaldo E Djalmin Nossa Belo trio E aí Edmundo Evair E técnico? Então técnico Eu vou falar aqui Bombapete Atualizou Atualizou Mas Por exemplo Nessa lista Agora você falou do Palmeiras Do que eu vi Do que eu cobrir Do que eu Eu colocaria Que tem uns caras Que já estão quase Dudu Daqui a pouco Vai ter que achar um espaço Pra ele O Everton Vai ter que achar um espaço Pra ele Como eu falei Do Felipe Meno Eu acho que o Felipe É que o Sampaio É gigantesco Ele vai A concorrência É muito difícil Então Eu acho que tem esse Até pro Veiga Concorrer com o Alex Não, não tem como Mas você fala do Veiga Com razão Cara Vou te dar até parâmetros Porque Ele foi muito importante Nos dois Entendeu? E além dele Jogar bem Ele sem bola É muito importante Geralmente O meia Não marca Não ajuda tanto Mas ele sem bola É um absurdo É muito Então eu acho que É isso Rapaziada Agradecer do Dimezes Calma Edu Que você vai ficar aqui Pra fazer o Nupique Mas o Nupique Agora é exclusivo Do Aurelo Pra quem tá vendo Pelo Youtube A gente agradece demais Vocês que acompanharam A gente ia fazer o Nupique Agora hein Mas você vai lá No negócio Só baixar o Aurelo Que o episódio completo Tá lá E vocês vão conferir O Nupique Com o Edu de Menezes Mas pra quem tá no Youtube A gente agradece Vou mandar um salve Pra galera que tá no Youtube Muito obrigado E se você quiser ver o Nupique Assina lá o Aurelo Pra participar O link vai estar Na descrição do vídeo Tamo junto Avante palestra Segura os porcos Se inscreve no canal Que esse ano tá só começando E vem muito mais por aí É nóis